Eu não vou nem no auditório, fazendo a extensão por todo o espaço externo da Assembleia. Então, vocês, por favor, me digam se o som não estiver bom. Tem uma tela que vocês acompanham na parte externa? Sim? Está ok? Está bem. Para que nós tenhamos condições de todas as pessoas participarem. Sei que a maioria dos que estão aqui tem que aumentar o microfone para a parte externa. É isso? Está aumentando? O ideal é aumentar, porque, se eu aumento a voz, eu vou gritando com as pessoas da parte interna, não vai ficar bom. Melhorou? Então, vamos testando aí. Eu sei que a maioria dos que estão aqui viajaram muito para esta atividade. Sei que vocês já fizeram uma atividade pelo período da manhã, de protesto contra o fechamento de turmas. Foi uma aula pública, um aulão. Então, a importância das pessoas estarem acomodadas. Ainda tem cadeiras nessa parte interna. Então, eu queria pedir... É muito importante que a gente não tenha bolsa sentando, porque eu ainda vejo pessoas em pé lá fora, o que significa que as cadeiras também estão insuficientes. Não é isso? Então, a parte aqui tem algumas cadeiras para que as pessoas possam ter condições, com tranquilidade, de sentar para a nossa audiência pública. Eu não consigo mesmo, ainda não. Nem reabri os trabalhos também, não. Você tem que fazer algum procedimento? Eu sou a senhora. Eu sou a senhora que a mesa redonda está aberta. Na hora da reunião, nós precisamos passar a palavra, o comunismo está aberto também. Para nós, não tem problema trabalhar sem reunião com o dia. Então, a material não tem problema. Pode dizer que... Você pode falar que a reunião com o dia, por exemplo, eu faço a minha leitura, você faz a sua e a gente dá sequência. Isso, porque nós estamos moldando, por exemplo. Você vai me orientando aí, se refere ao... A gente tem que cobrir dois regimentos aqui hoje, da Câmara e da Câmara. Basicamente, eu já abri, não é? O nosso eu só vou ler que está aberto. Foi? Por isso que eu estou fazendo aqui dentro também, porque lá não caberia todo mundo... Estão reabertos os trabalhos da comissão na décima terceira reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da primeira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. Essa reunião se destina a receber e votar proposições da comissão e a debater a retomada das nomeações dos candidatos aprovados nos concursos públicos regidos pelo edital CEPLAG 2 de 2014, 3 de 2014, 4 de 2014, 5 de 2014 e edital CEPLAG 7 de 2017, bem como a aplicação do piso salarial da educação estabelecido nas constituições federal e estadual com a presença da Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço Público da Câmara dos Deputados, dos representantes de entidades de classe e dos representantes do Poder Público Estadual de Minas Gerais. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência convida... A presidência convida a tomar assento à mesa desta audiência a nossa professora e coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, Denise de Paula Romano. Marilda de Abreu Araújo, nossa professora e da Direção Executiva da Confederação Nacional das Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação, CNTE. Jairo Nogueira Filho, secretário-geral da Central Única das Trabalhadores e dos Trabalhadores em Minas Gerais. Valéria Morato, presidenta do Simpro e da CTB. Júlia Figueiredo Goitacá Santana, secretária de Estado da Educação de Minas Gerais. Vai estar aqui conosco à mesa. Ana Costa Rego, subsecretária da Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação. Também foi convidado a estar conosco o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Alexandre Levi Reis, a quem eu pergunto à consultoria se tem representação da CEPLAG ou se tem alguma comunicação de justificativa. Esta é uma atividade conjunta da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Deputados, através da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Então, é uma atividade inédita. Não é muito comum, mas nós envidamos esforços de modo a fazer uma atividade conjunta. Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, dentro da pauta proposta, que é a discussão das nomeações de concurso público e da política do piso salarial profissional nacional. Eu sou autora do requerimento que deu origem à atividade enquanto Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Deputado Rogério Correia é o autor do requerimento que deu origem à atividade da Câmara dos Deputados e, portanto, da possibilidade dessa atividade em conjunto. Então, eu agora passo a palavra ao deputado federal Rogério Correia, para, assim como eu, cumprir os ritos aqui regimentais, o deputado também possa cumprir os ritos regimentais para concluir a atividade que é conjunta Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira, que fez a abertura aqui da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. E eu declaro aberto os trabalhos da presente mesa redonda da Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, destinada a debater a retomada das nomeações de candidatos aprovados em concursos públicos para a rede estadual de ensino, bem como a aplicação do piso salarial da educação em Minas Gerais. A realização deste evento visa atender requerimento 45,19, de autoria do deputado Rogério Correia, com apoio da deputada Margarida Salomão, aprovado pelo colegiado desta comissão. Obrigado. A nossa audiência pública pode ser acompanhada pela página da Assembleia Legislativa, de modo que é uma reunião interativa. As pessoas que não puderam estar presentes a essa audiência podem participar, mandando a sua opinião, que nós faremos o registro aqui ao longo da nossa audiência pública. Eu estou aqui verificando, tão logo seja possível, também virá a TV Assembleia ao vivo para que as pessoas acompanhem através da TV em tempo real. Mas, através do canal da Assembleia Legislativa, as pessoas já podem acompanhar em tempo real a nossa audiência pública. Bem, nós temos, então, uma mesa composta com representação nossa, enquanto classe trabalhadora da educação, e o governo do Estado, para debater duas questões que são, para nós, essenciais. Nós temos, resultado de uma luta de mais de 10 anos, uma lei federal que instituiu o piso salarial profissional nacional. É uma lei de 2008, uma lei que teve toda uma tática de questionamento da sua constitucionalidade, como também uma tentativa de narrativa da sua aplicabilidade. Então, nós viemos de um longo processo, e coloca longo nisso, tudo na educação. Nós precisamos de longas trajetórias de luta, não deveria ser assim, mas fizemos uma luta de muito tempo pela aplicação do piso salarial da Lei Federal 11.738. Em 2010, 47 dias de greve possibilitaram um acordo de greve em que o governo se comprometia a instituir, então, uma nova política de remuneração. Sem construção, o governo apresentou e impôs à educação, na época, em 2011, o subsídio como forma de remuneração. Nós denunciávamos, à época, que, se subsídio fosse bom, teria sido proposto a todo o funcionalismo. O subsídio não era bom, acabava com direitos históricos da categoria, a possibilidade de gratificações, ou por mérito, ou por tempo de serviço. Nós tivemos o cúmulo de ser adicionado ao subsídio auxílio alimentação ou auxílio transporte para aqueles poucos profissionais que faziam jus a esse direito, à época, em 2011. Não concordamos com o subsídio como forma de remuneração, porque o subsídio era um teto e não um vencimento básico, e isso, então, originou uma nova luta em 2011, que foram 112 dias de greve, que teve como foco o piso salarial. Eu destaco para 2011, porque, naquela oportunidade, o governo deu a opção aos trabalhadores em educação se eles queriam um subsídio ou se eles queriam um vencimento básico. E a ampla maioria da categoria optou pelo vencimento básico, porque compreendia que o piso, inclusive, estava no conceito de vencimento básico. Ignorando toda a posição da categoria, o governo do Estado, em novembro de 2011, ignorando e rasgando um acordo que, à época, havia sido assinado pelo secretário de governo, em nome do governador secretário Danilo de Castro, ignorando todo esse processo, o governo impôs um subsídio como forma de remuneração, aprovando uma lei aqui na Assembleia Legislativa, retirando das pessoas o direito de adquirir bienios, quinquênios, trintenários, tirando a gratificação de regência, tirando qualquer possibilidade, além do próprio subsídio, que passou a ser o único salário da categoria. Na época, a mesma lei fez ainda... cometeu dois crimes contra a carreira. O primeiro, um congelamento da carreira, até 2015, 2016. Era um congelamento de cinco anos. Então, por cinco anos, ninguém se movimentaria na carreira em relação à promoção. e zerando o tempo de serviço das pessoas, no caso das progressões. Todo mundo foi zerado. Quem estava perto de adquirir uma progressão, o tempo foi zerado e passou-se a contar novamente para adquirir uma nova progressão. Progressão essa que já é longa, não sei se é porque nós somos a educação, mas a nossa carreira vai ao alfabeto inteiro. Outras carreiras são mais enxutas do que a nossa, mais robustas, mais rápido de andar. a nossa demora e ao alfabeto inteiro, no caso das progressões. Bem, esses crimes cometidos contra a carreira, além do próprio subsídio como forma de remuneração, passou a ter vigência em 2012. E nós, de 2011 a 2015, permanecemos, então, nessa luta em relação ao piso salarial. Em 2015, através de negociação com o governo do Estado, nós conseguimos sair do subsídio como forma de remuneração, voltamos ao vencimento básico, que foi a Lei nº 21.710, e tivemos, naquela oportunidade, então, um planejamento para se alcançar o piso salarial da categoria. Piso este, que anualmente o MEC estabelece o índice de atualização, um índice de correção, índice semelhante que é aplicado ao aumento de recursos do Fundeb, e aí a política que nós conquistamos, ela era gradativa, chegamos a ter todos os abonos pagos, o último está pendente de incorporação, e os dois últimos reajustes pendentes da sua atualização. O governo Zema já é devedor de um novo reajuste também, porque o reajuste é anual, além das pendências que nós temos de 2017 e 2018, no que se refere ao reajuste do piso salarial profissional nacional. Bom, então, nós estamos aqui com esse auditório completamente lotado, com toda a parte externa da Assembleia Legislativa lotada, por essa luta justa pelo piso salarial profissional nacional, cuja educação tem recursos vinculados. Nós estamos falando, então, que a educação tem 25% de impostos vinculados para serem investidos, além da cota salário-educação. Nós já informamos que, no primeiro semestre desse ano, o governo do Estado não investiu a média de 25%, está em 17,45%. Nós já passamos por isso antes, faz um contingenciamento no primeiro semestre, para chegar no final do ano e empenhar o recurso, não faz o investimento, não executa, empenha para o ano seguinte. Então, acho, deputado Rogério Correia, que essa audiência acontece num momento extremamente propício para que nós possamos pressionar por uma política do piso. Eu dizia, em reunião com o secretário Otto, da qual a secretária de Educação também participou, que é preciso ter um planejamento. O que não é possível é a completa ausência, como se a situação não existisse e como se a crise financeira do Estado justificasse a invisibilidade em relação a uma pauta histórica e a um problema concreto da nossa categoria. Este é o primeiro ponto da pauta que nos trouxe a esta audiência pública em conjunta com a Câmara dos Deputados. O segundo diz respeito às nomeações de concurso público. Hoje, nós temos mais de 170 mil contratos temporários, dos quais 78 mil são de professores e professoras. Se nós tivéssemos menos contratações temporárias e mais servidores efetivos, programas essenciais, como educação integral, não ficaria nessa instabilidade, ano a ano, semestre a semestre, e nós teríamos mais continuidade em propostas e políticas na educação. Então, essa luta por concurso público não é uma luta imediata, é uma luta de fortalecimento do sistema. Na reunião que nós tivemos na semana passada, que foi uma visita técnica da Comissão de Administração Pública, saímos à reunião com um compromisso de mais 7 mil nomeações de concurso público, mais 2 mil esse ano, além das mil já anunciadas, e 5 mil no semestre que vem. Então, nós temos aí um compromisso de 8 mil nomeações entre esse segundo semestre e o primeiro semestre do próximo ano. No entanto, é preciso um planejamento de longo prazo, considerando que nós talvez sejamos o Estado com o maior número de contratações temporárias do país, considerando que toda vez que uma reforma da Previdência bate à nossa porta, as pessoas buscam a aposentadoria, pelo justo direito de se aposentar, porque a reforma que está aí ninguém vai conseguir se aposentar. Então, nós teremos ainda mais uma diminuição de profissionais efetivos. Então, são essas duas pautas que motivaram essa atuação nossa e este ato que nós estamos realizando aqui na Assembleia Legislativa. Aqui também é um lugar para fazer isso, porque foi essa casa que tirou o vencimento básico em 2011. Foi aqui que nós conquistamos o retorno do vencimento básico em 2015. E foi aqui que, em uma greve pelo piso salarial em 2018, nós colocamos o piso na Constituição do Estado. Então, a disputa nossa toda da educação passa também pela disputa na Casa Legislativa. E é por isso que nós conciliamos a luta justa que foi feita na rua hoje de manhã, lá no Instituto de Educação, ao qual eu quero parabenizar os profissionais da educação que a fizeram. Nós não temos medo de rua, nós não temos medo da discussão, e fomos lá fazer. E agora estamos aqui, nessa segunda etapa, então, com essas duas pautas. Então, são essas as considerações. Deputado Rogério, imagino que V. Exª também faça suas considerações. Na sequência, nós vamos passar aos convidados. Nós, que já somos assíduos e assíduas de audiências públicas, nós sabemos a dinâmica, a fala inicial dos convidados. Na sequência, é uma audiência pública. Então, nós vamos abrir para intervenção das pessoas. Eu já peço à consultoria que faça o registro daqueles que desejam falar, tanto aqui no auditório, na parte externa, que, após as considerações iniciais dos convidados da mesa, nós vamos abrir para a escuta das pessoas que estão aqui conosco, que vieram para esta audiência pública. Então, agradecer mais uma vez, deputada Beatriz Sirqueira, cumprimentar a todos e todas na mesa, me permitam fazê-la em nome da Denise Romano, nossa presidenta, coordenadora do CINDIUT, e também da nossa secretária de Educação, que a gente agradece a presença das duas, aceitando o convite que fizemos para esse debate importante. e cumprimentar cada um e cada uma de vocês, hoje presentes aqui, num dia de paralisação, para lembrar de dois pontos importantes, que a professora Beatriz Sirqueira, nossa deputada, já trouxe aqui um relato bem pormenorizado do que são essas conquistas e a expectativa da categoria. Eu tive a oportunidade também de, como deputado estadual, presenciar todo esse histórico que a Beatriz fez na condição de deputado, desde o que se perdeu da categoria, na época em que foram feitos ajustes na carreira, inclusive do chamado subsídio, que foi um período muito ruim, onde todos perderam muito e não havia expectativa, Selize também se lembra disso, não havia nenhuma expectativa de crescimento na carreira, de pagamento de piso, porque tudo teria sido transformado no tal subsídio. Felizmente, aliás, de todos os servidores públicos, apenas a educação tinha o subsídio. Estranho, não é? Exatamente quem precisa ser valorizado. Perdeu a condição de piso e transformou-se no subsídio, que era um salário teto da categoria, visto que, a partir dali, não incidia tempo de serviço e outras coisas. Incidia apenas o quinquênio, porque também o bienio já tinha sido retirado anteriormente. Felizmente, nós conseguimos, posteriormente a isso, retomar a questão do pagamento do piso salarial. O que deu, portanto, condições de voltar à luta por uma carreira. E nós tivemos alguns avanços na carreira, não todos, mas, a partir daí, o restabelecimento da carreira no magistério, professores e trabalhadores de educação. E, mais recentemente, já no último ano agora da legislatura passada, nós aprovamos aqui uma proposta de emenda constitucional que foi colocada para esta semelha ativa como reivindicação do sindiúte. Eu tive a honra de poder ser o primeiro signatário desta emenda constitucional, que, ao final das contas, foi aprovada por unanimidade, estabelecendo o piso salarial dos trabalhadores e trabalhadoras de educação, não apenas professores, e esse piso salarial para uma jornada de 24 horas-aula, e não para a jornada de 40 horas, como, às vezes, nacionalmente, podia se dar o entendimento. Então, nós avançamos na emenda constitucional aqui do Estado, que está na nossa Constituição, mais até daquilo que já é lei na Câmara Federal, que é a jornada, que é o piso salarial também, mas que estabelece uma jornada de até 40 horas. Tudo aqui fizemos dentro da legalidade da Constituição, porque a Constituição diz, federal, até 40 horas. E nós estabelecemos 24 horas-aula, que é, na prática, a jornada que existe para os trabalhadores de educação, os professores, especialmente do ensino fundamental e o ensino médio. Com isso, estabelece para todos os demais trabalhadores da educação a mesma proporção da existência do piso. Bem, este piso nós ainda não alcançamos. Então, secretário, uma discussão que, evidentemente, precisamos de fazer é qual é a projeção disso. Nós chegaremos a este piso, como é que está proposto, como há um estudo em relação a isso, porque é algo importante da valorização dos trabalhadores de educação. Toda campanha que se tem política e eleitoral, todos fazem um discurso da prioridade da educação. Isso é comum. A educação passa a ser prioridade. Aliás, hoje saiu mais uma pesquisa de avaliação da situação política e econômica, questionando os eleitores também sobre o que eles acham no Brasil que é fundamental se avançar. E, felizmente, o povo respondeu com duas questões essenciais de avanço. A saúde e a educação. Demonstrando, portanto, que esta pauta é a pauta do povo brasileiro. E nós, portanto, não podemos esquecer delas. Foram as duas pautas levantadas em relação ao governo federal, mas não só ao governo estaduais, daquilo que o povo considera como fundamental. À frente, inclusive, de outros temas que, às vezes, são muito colocados, como segurança pública, mas o povo entendendo que saúde e educação são os dois temas básicos que a população quer ver avanço em estados, municípios e no Brasil. E não se pode ter avanço se nós não retomarmos a discussão do piso salarial. E nós não podemos, em nome de uma crise nacional ou de uma crise no Estado, abster daquilo que é o essencial das reivindicações do nosso povo. Não pode ser, em nome da crise, que se peça o sacrifício exatamente de trabalhadores e trabalhadoras e do setor essencial. Não se pode julgar a crise nas costas do serviço público e simplesmente desmanchar o serviço público através de um processo de privatizações que inclui no projeto do governo federal o tal Futurice, que é, na prática, o Privatize-se que está querendo ser feito dentro do governo federal. Então, retomar a luta pelo piso é retomar também uma bandeira de avanço educacional no país. Nós não podemos, em nome da crise, voltar atrás e abrir mão das nossas indicações. Então, pode parecer estranho para alguns dizer o seguinte, está numa crise e vocês querem discutir piso? Claro, porque a crise tem que ser enfrentada de outra forma. A crise tem que ser enfrentada, por exemplo, estabelecendo o fim da Lei Candir e cobrando das mineradoras e das grandes exportadoras sobre o seu lucro e dividendo os impostos que eles não pagam ao Estado de Minas Gerais e ao Brasil. Portanto, a crise tem que ser discutida diante de novas propostas que não sejam ajustes fiscais às costas do povo. Infelizmente, é o que nós temos visto hoje ser colocado como prioridade. Talvez por isso a pesquisa hoje já apontou uma queda muito grande de popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Tomara que ele aprenda que realmente é preciso encarar de frente os problemas do Brasil, resolvendo do ponto de vista do povo e não do ponto de vista das elites. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria complementar em relação à questão do piso salarial. Ele é lei, ele está na Constituição Federal e está na Constituição do Estado. É lei como são outras que o governo ou os governos acabam se destacando, que tem que cumprir como a lei de estudado fiscal, mas não destaca o cumprimento da Constituição, por exemplo, em relação ao piso salarial, que é tão lei quanto, ou até mais, porque faz parte agora da Constituição do Estado, que é a maior lei do Estado. Por isso, Bia, muita gente na época tinha dúvida se era ou não importante aprovar aquela emenda constitucional que o Sindhuti pediu e eu apresentei aqui. Muitos diziam que isso era chorar, era chover no molhado, que não adiantava, mas agora fica claro, nós temos um instrumento essencial que é o piso salarial para a jornada de 24 horas para todos e todas dos trabalhadores de educação na Constituição do Estado. E ela, portanto, tem que ser acatada. Esse é o primeiro ponto, portanto. A segunda questão que eu queria levantar, apenas reforçando o que a Bia colocou, é a questão das nomeações. Neste caso também, é lei. E o Ministério Público, inclusive eu solicito, Bia, faço uma sugestão, de que daqui a gente possa marcar uma reunião com o Ministério Público, estadual e federal, para que a gente possa, com eles também, verificar o cumprimento da legislação pertinente às nomeações de trabalhadores e trabalhadoras de educação. Eu sei que a secretária informou, sim, de última, na última reunião, um avanço importante em relação a essa questão de nomeações, mas é preciso o Ministério Público também ficar atento, porque, de fato, a existência de contratados ou designados por muito tempo e a não realização de concurso infringe a lei e é preciso que o Ministério Público, tanto federal quanto estadual, esteja atento a isso. E digo isso porque os ventos que sopram de Brasília são sempre aqueles que não vai haver mais concurso, como se concurso fosse algo ruim. E a estabilidade na educação e na saúde, principalmente, mas também na segurança pública, são essenciais também, cumprimentar aqui o nosso deputado Arantes também, que eu estou vendo aqui agora, representando a mesa da Assembleia Legislativa, mas é fundamental, pessoal, que esta estabilidade se dê nesses setores, que isso significa uma melhoria do serviço público nestas áreas, três áreas essenciais. Imagine-se, na segurança pública, os soldados, os sargentos, os militares, não fossem efetivos e fossem contratados a Deus dará. Que bagunça nós teríamos na segurança pública. A mesma coisa, se isso não se estabelece na saúde e educação, você não ordena o funcionamento melhor das escolas e também dos centros de saúde, dos hospitais. Por isso, a estabilidade do concurso público é essencial. E nós temos, inclusive, que programar, porque o número de nomeados ainda é muito grande. como a Lei 100, ela acabou por ordem do Supremo não vingando, nós ficamos com a quantidade de professores contratados absurdo. No governo passado, foram nomeados 60 mil trabalhadores de educação, próximo a isso, o dado. Que ainda existe o número de contratados, se eu não me engano, aproximadamente, em torno disso ainda, 60 ou 70 mil, que ainda são contratados dentro da educação. O que mostra que é preciso evoluir muito em relação, portanto, às nomeações. Era o segundo ponto, secretário, e sim de útil, que a gente queria tratar com vocês aqui. Por fim, eu já falei da Lei Candir, que eu acho que é um caminho que nós temos de estabelecer para Minas Gerais crescer. Pessoal, Minas não vai crescer apenas com a política, quer dizer, vamos cortar isso, cortar aquilo, bem porque há pouco que se cortar. e não se pode cortar na educação, saúde e segurança pública. São os setores onde nós temos servidores. Nós temos que pensar em crescer Minas Gerais e a sua arrecadação. Minas é um Estado muito grande, um Estado com muitos municípios, aliás, o que tem mais municípios no Brasil, e é um Estado que arrecada aquém daquilo que ele produz, exatamente porque as exportadoras não pagam para Minas o ICMS. enquanto isso acontecer, não adianta você fazer cortes, a não ser que você corte o direito do aluno estudar, ou corte o direito do cidadão ter acesso à saúde, ou corta o direito do cidadão ter acesso à segurança pública. Se não for isso, não tem como, a não ser você estabelecer uma arrecadação maior para que as pessoas tenham direito. E nós temos pouco disso por causa dessa Lei Candir. O governador esteve junto ao STF, junto com a bancada de Minas, todos os partidos, eu sou do Partido dos Trabalhadores, nossos deputados estavam quase todos lá, e nós fizemos uma grande pressão no STF para que ele obrigue o governo federal a repor para Minas Gerais pelo menos uma parte daquilo que o governo federal não passa para Minas Gerais relativo à Lei Candir. A dívida com Minas chega a ser de 135 bilhões. Se nós extinguirmos a Lei Candir, nós teremos em Minas por ano em torno de 7 bilhões a mais. É isso que precisa ser feito, porque nós não temos condições de cortar 7 bilhões da educação, da saúde, da segurança. Nós não podemos sair fechando escolas, fechando hospital público. Então, é preciso uma solução que seja uma solução entre nós acordada de pressão, de luta, e por isso eu queria parabenizar o Sindhute por tudo isso. E dizer a vocês que uma outra preocupação nossa é com o Fundeb, secretária, secretária e sindicato, porque o Fundeb termina agora em 2020. Se nós não restabelecermos a lei na Constituição o Fundeb, já imaginou nós vivermos no Estado sem o fundo da educação básica? Isso é impossível nos Estados como um todo. Já existe uma comissão, eu faço parte dela, que está estudando a aprovação de uma emenda constitucional para que o Fundeb seja permanente a partir de 2020 e nós não percamos este recurso da educação básica. A Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação, Marilda, CNTE, está participando disso e nós queremos a aprovação da emenda constitucional número 15, que estabelece até um percentual maior para os Estados advindo do governo federal. O governo federal tem também que ter as suas responsabilidades com a educação pública brasileira, além do ensino superior, que já estão falando em cortar, mas também para o ensino médio, o ensino fundamental e para a educação básica. Então, parabéns a todos vocês, que a gente tenha uma boa reunião e saia daqui disposto a lutar, que foi o que nós sempre fizemos, para garantir uma educação pública da creche universitária. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Lembrando que essa é uma atividade conjunta, Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e a Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados. Agradecer a presença dos deputados Antônio Carlos Arantes, Guilherme da Cunha e Celis Laviola, que estão conosco nessa audiência, mas me permitam também agradecer a presença de trabalhadores em educação das diferentes regiões do Estado. Eu tinha um hábito quando presidia, coordenava mesas de assembleia e eu vou manter, porque, quando a gente faz a chamada, a gente vê a dimensão de quem está aqui. Então, queria fazer uma saudação aos trabalhadores de Belo Horizonte e da região metropolitana que estão aqui conosco. Cadê vocês? Muito bem. Fazer uma saudação aos trabalhadores que vieram em Caravana do Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Sul de Minas, o Sul está mais lá fora do que aqui dentro, Centro-Oeste, Triângulo Mineiro, Noroeste, Zona da Mata, Região Calcária, Vale do Aço, Vale do Aço está todo lá, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, presentes aqui conosco nessa audiência pública, evidentemente que por representação, mas é um dia estadual de paralisação do nosso sindicato. Nós vamos, então, passar a palavra para a secretária de Estado da Educação, Júlia Figueiredo Goitacá Santana, para que ela apresente as suas considerações a respeito da nossa audiência. Apresada a presidente Beatriz Serqueira, deputado federal Rogério Correia, apresada Denise, coordenadora geral do sindicato, Marilda e demais presentes, deputados, Guilherme da Cunha, deputado Antônio Carlos Arantes, deputada Celise da Viola, agradeço muito a presença de todos aqui, trabalhadores. Estou um pouco preocupada que falei com a deputada Beatriz Serqueira que, a despeito de a gente ter recebido esse convite para estar aqui com os senhores no início, na manhã de quinta-feira, ele chegou na noite de quarta-feira na Secretaria de Educação, eu me prontifiquei a Vi, deputado, mas eu tenho uma reunião agora com o governador e eu vou fazer uma apresentação, a minha subsecretária estará aqui com vocês, essa reunião estava prevista para começar às duas da tarde, não deixaria de estar presente, presidente, mas vamos seguir trazendo essas boas notícias para vocês. Muito bem, queria, além de tudo, o que o presidente colocou e o que o deputado Rogério Correia colocou também, destacar que é nosso entendimento, deputado, a importância da educação pública de qualidade e não é à toa que nós já recentemente conseguimos promover algumas transformações de questões delicadas e fundamentais estruturantes, deputado, que no ano passado a gente não conseguiu viver. Essa administração conseguiu trazer de volta, deputado, a merenda estadual, a alimentação dos alunos, a verba de merenda estadual, que no ano passado não foi repassado um centavo às escolas dessa rede e nós já estamos com 96 milhões de merenda em cada uma das unidades escolares, tem recebido isso, assim como é muito importante ver representantes de cada um dos cantos do Estado. Eu estive, na semana passada, reunida com representantes de pais, de alunos, responsáveis por alunos, na verdade, e uma mãe da área, estou tentando me lembrar o município dela, mas do sul de Minas, dizia como ela estava emocionada de a filha ter voltado a se alimentar na escola, porque a alimentação tinha sido voltada. voltada. Vamos lá, gente, para a gente dar a sequência e cumprir a dinâmica da nossa audiência, a importância de ouvir todos os convidados e, na sequência, todos os inscritos também terão a oportunidade da fala para cumprir a tarefa enquanto audiência pública, o direito ao contraditório e às nossas discussões. Está bem? Eu acho que é algo que a gente não pode negar, 96 milhões tendo voltado à alimentação dos nossos alunos, que é uma coisa muito importante, deputado. 96 milhões de reais até esse exato momento em cada uma das unidades escolares. Os professores aqui presentes certamente já estão conseguindo testemunhar que algo mudou na alimentação dos nossos alunos. Além disso, além disso, nós temos conseguido também já anunciar alguns programas de reformas em escolas. Nós conseguimos anunciar 21 milhões em reformas em 132 unidades escolares e isso, deputado, é organização. Os recursos não estão sendo reduzidos da educação porque a deputada Beatriz Serqueira muito corretamente disse que nós temos um índice condicional a cumprir. não há cabimento reduzir os investimentos na educação, mas muito pelo contrário. Esse governo consegue anunciar já no início de sua gestão garantir o repasse da alimentação, anunciar também um programa de reformas. Em breve, salvo engano, nas próximas três semanas estamos anunciando também a segunda fase, deputados, do programa Mãos à Obra na Escola, que é um momento muito importante também, e a continuidade do tempo integral, assim como a deputada Beatriz, a presidente Beatriz colocou, o que garante também a continuidade, acredito eu, é que ele passou a ter uma matriz curricular, deputados. Ele é um programa que passou a ter uma matriz que garante a nós a progressão tranquila desses alunos, não só a garantia do servidor efetivamente, concursado, efetivo, nomeado, mas também uma matriz curricular que garante essa continuidade. Queria também trazer para essa audiência a conquista recente importante da categoria que diz respeito ao anúncio feito na audiência que nós tivemos com a Comissão de Administração Pública, que estava presente a deputada Beatriz Serqueira e a coordenadora-geral do Sindhuti, a Denise, estava presente também, que nós anunciamos um novo, um planejamento das nomeações. Seria muito complicado, deputada Beatriz colocou na reunião que não há um impacto imediato financeiro sobre as nomeações porque o impacto financeiro começará a contar após a progressão da carreira, mas esse governo também entende que a gente precisa trabalhar no impacto não só considerando o governo, mas tendo uma visão de Estado. Se houver algum impacto futuro, que nós deixemos isso bem planejado para os governos que nos seguirão. Queria trazer alguns números para vocês na apresentação. e pode passar, por favor. Então, falando precisamente dos editais que estão... Está difícil de falar, presidente. Eu queria... Se ela não concluir, a gente não passa para fazer mais falas, gente. Aí é uma opção nossa, se a gente quer que a audiência consiga ou não. De fato, ela precisa concluir para que as nossas representantes também façam uso da palavra e todos os inscritos também façam uso da palavra. está bem? Então, vamos pegar as informações para que a gente faça o debate por todo o tempo necessário. Nós planejamos essa audiência, ela é institucional porque ela tem um objetivo da disputa da nossa pauta aqui na institucionalidade. Essa casa é importante, ela foi importante quando retirou direitos, foi importante quando a gente os conquistou de volta para que nós possamos avançar em direitos. Então, vamos lá. trouxemos aqui então os números dos dois editais que seguem com vagas ainda não nomeadas. Então, o edital 04 de 2014 teve esse número de vagas ofertadas, 13.454 vagas ofertadas no edital, vagas sem aprovadas foram 1.851, vagas passíveis de nomeação 11.603, nomeados em vagas do edital 11.252, nomeações aprovadas em agosto de 2019, 51, vagas ainda não nomeadas, 300. Pode passar, por favor? O edital 07, 2017, vagas ofertadas em edital 16.700, vagas sem aprovados 3.685, vagas passíveis de nomeação 13.015, nomeados em vagas de edital 4.262, nomeações aprovadas em agosto de 2019, 949, vagas ainda não nomeadas 7.804 vagas. Esses dois editais são os editais que nós trouxemos maiores informações. Pessoal, a imagem não está aí fora para vocês? Então, tem como jogar a imagem lá fora para todo mundo poder acompanhar? Por favor? Porque, de fato, nós somos muito, nós não coubemos. Então, é preciso a gente ter essa dinâmica de todo mundo que está aí e tem a mesma condição de acompanhamento que a gente. Está bem? Deu certo aí? Perfeito. Obrigada. Claro. Se quiser voltar o slide anterior para que possam ver. É bom, não é? É bom. Aí está o anterior. Isso. Obrigada. Esse é o edital de 2014. Então, sigo falando. Esses dois são os editais que seguem com vagas ainda não nomeadas. A presidente da comissão recebeu, deputada, na semana passada da CEPLAG, mais informações sobre os outros concursos que estão, que são o tema dessa reunião. E aí a CEPLAG poderá prestar mais esclarecimentos. Podemos passar? Por favor? Bom, quais são as restrições de nomeação? A priorização das nomeações será com base na limitação de acréscimo de despesa de pessoal, nos termos da Lei 101 de 2000, o seu artigo 19. O preenchimento das vagas só é permitido quando em substituição a vagas atualmente ocupadas por designado. Mas, como o presidente falou e com toda a razão, essa rede, infelizmente, é uma rede que tem expressivos números de designados. Esse é um ponto que a gente tem bastante tranquilidade, deputado, a respeito da substituição das vagas. Pode passar? Posso ler? Então, aí está uma conquista importante, recente, também fruto dessa organização recente de despesas que nós temos liderado. A previsão das nomeações que já foram anunciadas, mil nomeações, a previsão de que elas sejam, de que haja a publicação até o fim desse mês, com a previsão de novas nomeações até dezembro, 2 mil nomeações até dezembro de 2019, desse ano, e há 5 mil remanescentes no primeiro semestre de 2020. nós encaminharemos essa solicitação de autorização para o Comitê de Orçamento e Finanças, mas o secretário Otto na reunião, deputada, já se comprometeu a dispor dessas nomeações e dessas publicações. Pode seguir? Então, eu queria, é importante que se destaque que isso é uma vitória nossa, de todos nós, de vocês, do governo, que se organiza também, e que são, isso é muito importante que se diga. Nesse momento de profundas, o deputado Rogério Correia falou um ponto que é muito importante, não é no momento em que nós estamos em dificuldades financeiras, não é mesmo, deputado, que a gente tem que deixar de falar da garantia de direitos, do aumento das condições da melhoria da qualidade da educação pública. Então, nos é um motivo de muito orgulho, nos dá muito orgulho trazer para essa audiência até hoje, o anúncio do planejamento dessas 8 mil nomeações. Isso é um anúncio muito positivo, do qual a gente tem muito orgulho. Aí estão os critérios das nomeações previstas, então, para agosto, isso é um ponto que os deputados vêm nos consultando com muita frequência, é muito importante que se conheça. A nomeação somente para o ensino regular excluem-se das designações de projetos e de educação especial indígena, profissionalizante, conservatório, unidade prisional e sócio-educativa. Exclusão das designações em substituição, apuração de toda a carga horária do município por conteúdo, identificando as cargas horárias completas, indicação de preenchimento de uma vaga em município que possui até três vagas no edital, indicação de preenchimento de 50% das vagas em municípios que possuem mais de três vagas no edital, adequação do quantitativo de nomeações, a capacidade de exames admissionais ofertados por regional CEPLAG pela superintendência central da perícia médica e saúde ocupacional. Isso é um ponto que é importante destacar. Por que é que essas nomeações também vão sendo feitas a partir desse planejamento? Porque, muitas vezes, há restrição da perícia. Como os nossos números são muito expressivos, é importante que a gente dê essas boas condições. Pode passar? O piso salarial é um tema que vem sendo tratado pela Secretaria de Planejamento e pela Fazenda. A presidente Beatriz colocou, com o apoio da Advocacia Geral do Estado, a presidente Beatriz Serqueira, na reunião com o secretário Otto, na quinta-feira passada, falou da importância de nós trabalharmos com esse planejamento. O secretário já havia expressado que, pela dificuldade de recebimento recente do convite, provavelmente haveria essa dificuldade da CEPLAG de estar presente, mas a deputada colocou que, em breve, a deputada acredita que haverá um novo convite a CEPLAG e aí esse tema poderá ser abordado. Vamos seguir. Tem um outro ponto muito importante de se colocar e de se fazer um anúncio. Esse é um anúncio, Denise, uma grande reivindicação de vocês. O adicional de valorização da educação básica foi autorizado pela Comissão de Orçamento e Finanças, a retomada das publicações de concessão de adicional de valorização. E estamos com a próxima publicação prevista de 9.688 cargos contemplados, o que representa um valor mensal de 1.070.282,29 centavos. Eu verifico com a CEPLAG e mando posteriormente para vocês. A publicação é uma ação direta da CEPLAG, mas nos foi autorizado hoje realizar esse anúncio aqui pela importância desse momento e pela importância de se indicar que isso é mais um atendimento do governo a uma demanda que é antiga da categoria. Então, eu acho que encerramos. Tem mais um? Encerramos aqui a apresentação. Eu queria fechar agradecendo muito a oportunidade, me desculpando porque realmente vou ter que me ausentar pelo fato de já ter uma reunião anterior agendada. é importante que nós destaquemos. A Ana Costa estará aqui e seguirá para prestar todos os esclarecimentos na área técnica da subsecretaria de Relações da subsecretaria de RH e só chamando atenção para esses dois fatos. Não é trivial um Estado na situação que se encontra deputado Guilherme da Cunha conseguir fazer esse anúncio de forma tranquila desse planejamento das nomeações. Das 8 mil nomeações até deputada Celise, deputado Antônio Carlos Arantes até o início do ano que vem, já o primeiro semestre. Além disso, a novidade que nós ainda não tínhamos a segurança e a certeza de fazê-la no momento da reunião da Comissão de Administração Pública que aconteceu na quinta-feira passada e que nós trazemos já como uma grande novidade é a situação, essa publicação relacionada ao Adweb. Agradeço muito, me disponho a estar aqui sempre que for possível e desejo uma boa tarde de conversas. Obrigada. Obrigada. Nós agradecemos a secretária Júlia Santana. Na sequência, passamos a palavra à nossa convidada, Denise de Paula Romano, que falará representando o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Ao final, nós faremos alguns encaminhamentos. a própria discussão do piso salarial que está na Constituição, eu tenho outro requerimento já aprovado na Comissão de Educação para nós discutirmos isso à luz da Constituição do Estado. Está bem? Então, a gente vai fazer encaminhamentos aqui que são pertinentes à nossa luta e aos encaminhamentos que nós precisamos fazer junto ao governo do Estado. Passamos a palavra, então, à coordenadora a coordenadora-geral do Sindicato Único, Denise de Paula Romano. Posso obrigar? Vamos ouvir a nossa representante, Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindicato Único. Bom, boa tarde a todas as companheiras, todos os companheiros. Boa tarde à mesa. Cumprimentos aos deputados e deputadas na pessoa da deputada Beatriz Serqueira. Companheiros de luta que estão aqui, nossa confederação, Marilda, nossa representante, Valéria, nossa parceira das lutas, companheiro Jairo, secretário-geral da nossa Central Única dos Trabalhadores e a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui hoje, os que vieram de longe, os que vieram de perto. Não vou me ater a listar porque a nossa companheira deputada Beatriz, nossa companheira de luta, já fez a referida, a necessária referência às regiões do Estado que estão aqui representadas. Bem, eu vou iniciar a minha fala pelo final da fala da secretária de Educação em relação à questão do piso salarial. Nós temos participado de mesas de negociação com o governo do Estado desde o mês de abril, algumas somente com a secretaria de Educação, outras com a presença da CEPLAG, duas ou três reuniões com o secretário de planejamento e toda a discussão relativa à nossa pauta econômica recebe sempre a mesma resposta do governo. Nós reivindicamos o piso que está na Constituição, a integralização dos pagamentos da Lei 21.710, além de todas as outras questões de carreira e a resposta do governo através dos seus representantes é sempre a mesma. É necessário a venda da CEMIG, da CUPASA e é necessária a aprovação do regime de recuperação fiscal para nós voltarmos a receber no quinto dia útil, porque é uma reivindicação que a gente também coloca. E é sempre esta a questão. A dificuldade que nós enfrentamos neste processo é que não há nenhuma proposta contrária para resolver o problema que está estabelecido. Nós temos uma lei estadual, a Lei 21.710, que ainda precisa ser integralizado o seu cumprimento, conforme a deputada Beatriz nos explicou no início da sua fala. Nós temos o piso salarial na Constituição do Estado e nos parece um desconhecimento. não vamos responder para ver se o problema desaparece. Então, são essas as questões que nós temos enfrentado em relação às questões de carreira, às questões de salário, de pagamento de piso. E eu gostaria de fazer um resgate, porque, para quem não estava aqui, para quem não participou, para os companheiros e companheiras que ingressaram na rede estadual no último período, fruto da luta, as últimas 60 mil nomeações que nós tivemos e toda a reivindicação que nós sempre fazemos de nomeação. O piso é muito caro para nós e eu gostaria muito que a Júlia estivesse aqui para ouvir isso da gente. O piso é uma luta histórica. O piso é de 2008 e nós já estamos em 2019 e estamos na batalha pelo recebimento integral do piso desde aquela época. Nós estamos nas mesmas condições que nós estávamos em 2008? Não. Nós temos decisões de Supremo Tribunal, nós temos legislações estaduais que preveem o pagamento do piso para a jornada estabelecida aqui no Estado. Nós temos a Constituição do Estado que prevê o pagamento do piso. Então, o que nós precisamos é o compromisso e a boa vontade política de se cumprir a legislação que está prevista no Estado. Da mesma maneira, a questão das nomeações não é favor, precisa ser uma política e nós que estamos aqui e os que estão aí fora e os que nos acompanham através do YouTube, eu não sei se está ao vivo pela TV Assembleia, sabem o quanto nos custou essa retomada do processo de nomeações. não é de graça. Primeiro, porque nós reivindicamos, e é uma luta histórica do Sindicute reivindicar nomeação de concursados. E aí eu queria fazer uma observação na apresentação. Nomeação somente para o ensino regular. Por que não nomear concursados para os projetos? Por que não nomear concursados para a educação quilombola? Porque a educação quilombola não vai deixar de existir. A gente vai batalhar e nós queremos que ela seja ampliada, inclusive. Por que não nomear servidores efetivos para a educação de tempo integral? Por que não nomear servidores efetivos para os outros projetos? Porque com este tipo de nomeação a gente garante políticas de Estado e não políticas de governo. Para que a gente não fique refém das mudanças que em todos os governos, e aí não é uma virtude, nenhum privilégio do governo atual. Todos os governos fazem modificações da sua proposta pedagógica, da sua maneira de ver a escola, e nós somos sempre os mais atingidos, porque nós somos sempre os que precisam se adequar, os que precisam brigar, às vezes, disputar, para que a escola continue sendo um lugar de qualidade que tenha profissionais com vínculo de concurso público, para que a gente tenha liberdade de fazer as críticas. Eu já disse, nós já dissemos isso na plenária da comissão, na visita técnica da comissão de educação, a secretaria de educação, nós retornamos ao período em quem ousa discutir ou se manifestar contra a política da secretaria de educação, é desligado do seu cargo. A professora Regina, que deu uma entrevista na segunda-feira passada, na porta do Instituto de Educação, foi dispensada no dia seguinte. Estamos usando a Regina como exemplo, mas, se a gente for fazer uma enquete aqui, todo mundo vai saber de alguém que criou, que teve algum problema, que teve alguma discordância da política da secretaria e perdeu seu cargo, porque era designado com vínculo precário, então, você precisa ficar quietinho no seu canto e não pode discutir o papel da escola. Eu não posso me manifestar contra o encerramento de 14 turmas na minha escola, porque aí você vai ter uma manobra para torcer a resolução para que eu seja dispensada. Então, isso é o que nós temos enfrentado no último período aqui em Minas Gerais. Em relação à questão das justificativas, a deputada Beatriz colocou sobre a questão da execução do orçamento do Estado. Nos últimos 13 anos, o Estado de Minas Gerais, no primeiro semestre de cada ano, vou procurar meu papel aqui, no primeiro semestre de cada ano, nunca investiu os 25%, mas este governo, nessa série histórica de 13 anos, é o menor índice de aplicação dos recursos vinculados, dos 25% em educação da história. 17,45%. Isso não pode ser natural, porque nós, quando estamos na escola e temos a legislação a ser cumprida, nós podemos cumprir pela metade? Você pode dizer lá para o seu supervisor que o seu diário eletrônico digital não está completo porque não tinha internet na escola e você vai cumprir só 17,45% da meta do cumprimento do diário eletrônico digital? Nós podemos fazer isso? Nós podemos dizer que nós não cumpriremos e nós sempre cumprimos, diga-se de passagem, os 200 dias letivos, estamos cumprindo até mais, inclusive, os 200 dias letivos previstos na lei de diretrizes e base da educação nacional? Nós podemos dizer isso? Ou nós podemos dizer para o nosso patrão que esse mês eu não tenho dinheiro para pagar minha conta de luz ou para comprar o gás de cozinha? Então, não desconte a minha contribuição previdenciária ou não desconte a coparticipação do IPSEG? Nós temos condições de dizer isso? Não temos, porque nós, como povo, como população, como servidores públicos, estamos sujeitos ao cumprimento da legislação. Mas o Estado de Minas Gerais pode dizer e admitir, porque nós não descobrimos o 17,45% falando, balançando a varinha, não. O Estado declarou aos órgãos de fiscalização, onde ele tem que declarar os investimentos, a execução do orçamento, que ele gastou 17,45% de um total de 25%, que são verbas vinculadas. nós estivemos aqui na audiência pública que discutiu a questão do tempo integral, e eu estou dizendo isso para fazer uma ilustração, a representante da secretaria que até estava aqui, estava aqui sentada, a companheira Yara, foi questionada de qual é o valor da execução, execução, o dinheiro que foi gasto no tempo integral em Minas Gerais nesse ano. 600 mil reais, um Estado do tamanho de Minas Gerais com 853 municípios, executou 600 mil reais no custeio da educação de tempo integral agora nesse ano. Então, esses números, eles de fato são reveladores, porque quando é para fazer política para a grande massa do funcionalismo que somos nós, que estamos no chão da escola, eu posso descumprir a Constituição, eu posso não investir os 17,43%, os 25% e investir 17,43%. Nós também estamos esperando, e eu tinha até uma expectativa de que a secretaria anunciasse isso aqui hoje também. Nós reivindicamos a incorporação do abono da Lei 21.710. Foi nos apresentado um dado de 19 milhões de impacto financeiro mês para a incorporação do abono. E estão nos devendo um posicionamento de uma reunião com o secretário para avaliar essa questão. 19 mil reais, 19 milhões de reais no orçamento do Estado de Minas Gerais para cumprir uma parte da legislação e uma política de carreira e a legislação do piso. Então, a gente precisa conversar melhor e encaminhar melhor as coisas para o estabelecimento de quais são as prioridades do Estado. Porque, sinceramente, nesses primeiros oito meses, até agora, a educação só perdeu. E eu não estou dizendo da educação, eu estou dizendo dos trabalhadores, eu estou dizendo do chão da escola, sem falar no processo de municipalização que está sendo estabelecido no interior. Então, assim, a gente só tem tido problemas. Fusões de turmas não é objeto dessa audiência, mas nós não podemos deixar de tocar nessa questão. Unilateralmente feita, sem debate algum com as comunidades escolares, sem consulta prévia aos estudantes, que são o objeto, o sujeito, o primordial na escola. Sequer foram ouvidos, sequer foram consultados. Então, nós temos vivido processos estranhos em relação ao trato com o trabalhador, com quem executa a política no Estado de Minas Gerais, a política educacional no Estado de Minas Gerais. Nós sempre buscamos, como organização de trabalhadores, fazermos, não a disputa pela disputa, mas uma disputa por uma educação de qualidade. Mas é necessário que o outro lado queira ouvir, porque o que nós temos enfrentado nos processos de negociação com a secretaria, e eu não tenho o menor problema de dizer isso aqui, porque eu já disse isso, nós, da mesa de negociação, já dissemos isso várias vezes, é a efetividade do processo de negociação. Nós não conseguimos avançar, com exceção da questão da nomeação dos concursados, que foi uma disputa boa, uma mobilização bacana da categoria para poder conquistar essas 8 mil nomeações que estão sendo anunciadas. Além da questão do adverb, que é mérito nosso esse anúncio ter sido feito, é mérito de quem faz as paralisações, é mérito da mesa de negociação, é mérito das subsedes do sindicato, é mérito de cada professora desse Estado que reflete sobre a sua condição de trabalho e decide aderir a uma paralisação, a ir a uma assembleia, a uma manifestação. E é isso que transforma a nossa sociedade. É a educação que transforma a nossa sociedade. Então, o mérito é todo nosso, é todo da nossa organização, é todo da classe trabalhadora, do maior sindicato, um dos maiores sindicatos desse país, que é o Sindicute. E, finalmente, só para tocar mais uma questão em relação ao concurso, é necessário que o governo também se pronuncie, porque, já que a gente conseguiu as 8 mil, mas são pouco ainda, porque a própria secretária colocou ali o número de cargos, 8 mil não faz jus ao número de cargos vagos que ainda tem para serem nomeados. É preciso programar a realização de novos concursos, porque o concurso de 2014 se encerra, ele perde a sua validade dentro da legislação. O concurso de 2017, tivemos regiões onde não houve concurso, porque o Estado é assim, não faz concurso para o Estado todo. quando é que nós vamos debater a realização de novos concursos? Quando é que nós vamos debater a realização de concurso para os auxiliares de serviço da educação básica? Que é a categoria, que é o setor da nossa categoria mais precarizado, mais envelhecido, mais adoecido e que não, apesar das nossas reiteradas cobranças, está lá eternamente na nossa pauta de reivindicações a exigência de um concurso para esse setor da categoria, que corre o risco de ser terceirizado a cada minuto e quem é auxiliar de serviço da educação básica sabe do que estou dizendo, vive no fio da navalha o tempo todo com medo de não ser mais necessário ao Estado, porque o Estado nos trata dessa maneira. Então, é importante que, primeiro, se discuta também a realização de novos concursos e é importante que o governo do Estado apresente, além dessas 8 mil nomeações, um planejamento para o segundo semestre de 2020, porque o que está anunciado é para o primeiro semestre, para o segundo semestre de 2020, para 2021 e para 2022, para que a gente tenha uma política permanente de nomeação de concursados. não é adequado que nós tenhamos que ficar o tempo todo cobrando processos de nomeação. Óbvio que a gente faz isso, mesmo se estiver divulgado, a gente cobra assim mesmo, mas é importante que se tenha um processo linear de nomeações, para que as pessoas saibam, olha, eu não vou ser nomeado nesse lote não, mas semestre que vem, mês que vem, haverá novo lote, porque é uma política estrutural para a qualidade na educação à nomeação de concursados. Eu encerro a minha fala dizendo a seguinte questão, essa categoria ela é a arueira, não é? Então, nós nunca vamos abandonar, a não ser que nós conquistemos a nossa luta pelo piso salarial profissional nacional. É lei, é lei federal, é lei estadual, está na Constituição do Estado de Minas Gerais e todos que passaram por este Estado, todos os governadores que antecederam ao governador atual, sabem o que significa esta luta e o que custa a eles quando eles viram as costas para a educação e deixam de nos tratar da maneira como nós merecemos ser tratados e deixam de considerar a educação como uma política que é fundamental o eixo norteador de qualquer Estado, de qualquer país, de qualquer município, de qualquer lugar. Então, é muito importante que o governo entenda que esta luta pelo piso salarial é fundamental para o Sindyut, é fundamental para os trabalhadores em educação e nós só abandonaremos essa luta quando nós conquistarmos o piso e aí nós vamos brigar por reajustes para o piso ser maior ainda para que a gente tenha de fato valorização dos trabalhadores em educação no Estado de Minas Gerais. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Muito obrigada. Vamos ouvir agora. É luta! É luta! É luta! É luta! É luta! É luta! Nós vamos ouvir agora a nossa representação nacional Confederação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação CNTE a nossa diretora executiva Marilda de Abreu. Pergunto se aí fora vocês continuam ouvindo normalmente? Ok? Vamos lá. Com você, Marilda. Boa tarde a todos e todas. Eu quero cumprimentar a mesa na figura do deputado Rogério Correia que está hoje nos visitando. em nome dele eu cumprimento toda a mesa. Gente, falar de piso salarial nacional sem fazer um resgate do que nós já vivemos nesses anos é muito difícil. O piso foi aprovado em julho de 2008. De lá nós já compramos uma briga porque o entendimento dos gestores estaduais e municipais é que não teríamos direito a reajuste do piso a partir de 2019. Isso já foi a primeira briga que nós compramos e saímos vitoriosos. Segundo, veio a notícia de que piso era remuneração. Inclusive, um antigo governador nosso dizia que a nossa reivindicação não procedia porque nós já ganhávamos o piso salarial. Derrubamos através do Supremo Tribunal Federal que piso é vencimento básico e sobre ele incidiria as carreiras dos profissionais da educação. E assim a gente vem nessa luta toda. Agora nós temos divergência do MEC que diz que o reajuste é a média do ano anterior da variação do custo aluno. Essa divergência é séria. Com isso nós temos perda no piso salarial nacional. Esse reajuste da verdade deveria ser do ano vigente. E vem o Supremo Tribunal e fala que a média pode ser dos dois anos anteriores e nós já engolimos essa perda aí. Sobre piso eu quero falar simplesmente para a secretária que infelizmente não está aqui para ouvir um descaso conosco. Governo não pode esperar, mas nós podemos esperar pelo tempo que for necessário as respostas viram. O reajuste do piso gente é auto aplicável uma vez que a legislação não define competência do governo federal para fazer o anúncio oficial. o critério de atualização está definido em lei e compete os entes públicos União, Estado, Distrito Federal e Municípios aplicá-lo todo mês de janeiro sobre penas de os gestores responderem judicialmente. E é isso que está nos faltando coragem e esta Casa Legislativa pode nos ajudar nisso. Minas Gerais foi o exemplo para a confederação colocando o piso na Constituição. Nós passamos para todos os outros estados que deveriam fazer o mesmo. Se está descumprindo a Constituição estadual está constituído em crime em crime de administração pública. Lei Constituição se cumpre não se brinca com ela não adianta vir aqui com lei complementar 101 se a Constituição federal e estadual diz que é para cumprir o piso salarial nacional. Portanto, o recado para o governo Zema é pague o reajuste do piso de 2018 e 2019 que é devido à categoria dos profissionais da educação do Estado de Minas Gerais. Cumpra-se a Constituição. é este o tema. Sobre nomeações, gente, todo mundo sabe que quando se dá 5% de designados temporários, o Estado e município é obrigado a chamar concursos públicos. Pelo que eu vi aqui, no universo de 167 mil designados, fazer 8 mil nomeações é muito irrisório. Falar que está excluindo projeto, falar que está excluindo tempo integral, isso no universo das 3 mil e tantas escolas do Estado de Minas Gerais é nada, é nada. Ou vai dizer que substituição é 167 mil estão dentro da escola substituindo professores. Isso é uma inverdade. Existem vagas em todo o Estado de Minas Gerais, para todos os concursados que estão na lista de espera. E é isso que nós queremos. Mais seriedade do governo do Estado, é essa a meta da confederação e acho que a Bia já colocou aqui que tem uma audiência pública específica do piso, é dizer constituição tem que se cumprir e se não cumprir que esta casa peça a responsabilidade administrativa do governo Erzema. Muito bem. Eu vou sair dessa audiência pública cheia de para-casa para cumprir, não é? Cheia de tarefas. Vamos passar a palavra agora para a nossa professora, presidenta do Simpro, presidenta da CTB e sempre parceira das nossas lutas. Boa tarde a todos os lutadores e lutadoras que estão aqui desde cedo na estrada, vindo para essa manifestação mais desde ontem. Nós já estivemos juntos hoje na parte da manhã contra a fusão de turmas na porta do Instituto de Educação. Quero cumprimentar aqui a mesa deputado federal Rogério Correia, os deputados que estão aqui, as deputadas na verdade, o representante do governo e as minhas colegas e o meu colega representantes dos trabalhadores e trabalhadores. Como eu já fui anunciada, meu nome é Valéria Morata, eu sou presidenta da CTB, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, mas também do Simpro Minas, que é o Sindicato dos Professores e Professoras da Rede Privada. E nós temos vivido, e aí não só os professores do setor privado, como nós, categoria da educação, professores, professores em geral, fomos os escolhidos, as escolhidas, os eleitos como inimigos desse governo, tanto em nível nacional e a possibilidade ou aqui na representação no Estado. Nós temos hoje um MEC a serviço do setor privado de educação que desconsidera todas as nossas conquistas dos últimos anos e, mais ainda, retrocede, desconstrói as políticas públicas e retira 30% dos recursos da educação que já estavam contingenciados desde 2018 para comprar voto para a reforma, para a aprovação da reforma da Previdência. Rogério está lá, sabe bem do que nós todos também sabemos, apesar da mídia esconder o que de fato acontece. Retira recursos, retirar recursos, prevê, dentre outras questões, ignorar a valorização dos trabalhadores em educação. Ignora a necessidade do piso salarial do magistério, lembrando que piso é chão, piso é baixo, é início, é o começo. E não pagar o piso e fundir, fechar, fundir turmas, diminui a possibilidade dos professores e professoras desempenharem a sua tarefa com excelência. turmas superlotadas, nós todos aqui sabemos, de adultos, estou vendo aqui a minha companheira Ângela, que é professora do setor privado da educação superior, nós já sabemos que turmas superlotadas de adultos, Ângela, é extremamente prejudicial ao processo educacional, ainda mais para adolescentes e crianças. Causam a lei do processo educacional fragilizado, causam também o adoecimento nos professores e professores. Esse cenário causado pelo descumprimento da lei por parte do governo, como já foi dito aqui pela Marilda, pela Denise, nós não podemos descumprir, mas temos governos que descumprem leis, isso tudo, pessoal, é proposital para um governo, para um projeto de governo que pretende acabar com a educação pública e entregar a educação para o setor privado explorar. E o setor privado da educação, ou o setor privado, trata a educação não como direito de todos, mas como mercadoria. Os alunos são tratados como números, servem para ser vendidos na Bolsa de Valores, os trabalhadores como balconistas, com todo o respeito à profissão de balconista, mas a educação não é mercadoria, e devem, e os professores acabam sendo aqueles que devem vender um modelo de educação que não se preocupa com o desenvolvimento do país, que não tem nenhum projeto educacional de formação cidadã. eles querem uma educação que construa ou que forme trabalhadores que não reflitam sobre a realidade e se tornem trabalhadores serviços, que não se questionem as condições de trabalho, salário, e se submetam a tudo que é colocado pelo mercado. Enquanto representantes dos professores e professoras do setor privado, eu preciso ressaltar que esses professores estão adoecendo, estão adoecendo por terem que se submeter a uma carga horária, uma carga de trabalho extenuante, num ambiente antidemocrático, com assédio moral, inclusive, de coordenadores que viram capitães do mato, esquecem que são professores, com pressão dos pais que entendem que a ciência só prevalece e tem valor e deve ser tratada em sala de aula, se for de acordo com o que as famílias pensam e que, na maioria das vezes, esses professores não recebem, no quinto dia útil, seus salários, quando são demitidos, descobrem que não têm o seu FGTS depositado, e que não receberão suas verbas rescisórias. Nós temos os professores do grupo Universo, foram demitidos 82 professores em Uberlândia, 74 em Belo Horizonte e juiz de fora também, isso falando em Minas Gerais. e a proposta de pagamento das verbas rescisórias é em até 40 meses. 36 meses, 40 meses, virou consórcio. E aí, nós não sabemos nem se vamos receber daqui a 30, daqui a 10, daqui não sei quantos meses. O professor é mandado embora no meio do ano, não tem possibilidade de ter um novo emprego, não tem um salário, não tem baixa na carteira, não tem direito à retirada do fundo de garantia, não tem direito a entrar com seguro-desemprego porque não tem baixa na carteira. Estão vendo? Aqui estão submetidos. e isso, ou é isso, pessoal, é essa situação que um projeto de governo que se propõe à privatização da educação, da saúde, da CEMIG, da COPASA, está oferecendo para o Brasil e para Minas Gerais. É isso que eles estão oferecendo. E como já passamos muitas, a Denise e a Marilda já passaram tarefa para vocês e nós, como professores, gostamos muito de tarefas, é nossa tarefa esclarecer os nossos pares dessa realidade. Por quê? Muitos de nós ainda acham que o professor do setor privado ganha uma fábula de dinheiro e é o professor que tem tudo em tempo e hora, que trabalha com um aluno melhor qualificado. Não é essa a nossa realidade. Privatizar a educação é nos colocar nesse lugar de adoecimento, de sucateamento das relações de trabalho, além do sucateamento do processo educacional. Então, precisamos discutir isso com os pais, com os nossos pares, com os nossos alunos e mais. É nossa tarefa resistir e lutar para ter de volta o Brasil para o povo brasileiro, Minas Gerais para o povo mineiro. Porque eu tenho dito sempre que eles definiram nos matar, mas nós definimos que não vamos morrer. Obrigada, Valéria, Marilda, também obrigada. Obrigada, Denise. Nós vamos agora ouvir o nosso último convidado e, na sequência, nós vamos abrir para as intervenções no plenário. Mas, antes de passar para o Jairo, me permita uma consideração dentro do que a Marilda nos trouxe. De fato, nós temos, só no que se refere à educação, três questões que estão sendo descumpridas pela Constituição do Estado, descumpridas na Constituição do Estado pelo governador. Primeiro, o pagamento do piso salarial profissional nacional, que é, sim, garantido pela Constituição do Estado. Segundo, o repasse constitucional para a FAPEMIG, que é o fundo de pesquisa do Estado, que não está tendo o repasse constitucional. Terceiro, o repasse à universidade, que também é constitucional e não está tendo. Então, nós estamos diante, no mínimo, de três dispositivos que se relacionam à educação, que estão garantidos na Constituição do Estado e que estão sendo descumpridos pelo atual governador. Aquilo que está na Constituição é o que é mais importante, é aquilo que a Constituição mais protege, por isso é que está lá. Então, de fato, essa tensão que a Marilda nos chama é fundamental. Segundo, eu queria fazer uma observação. Às vezes, quando nós estamos nesses espaços, viajamos, a maioria que eu sei que viajou a noite inteira para estar aqui, às vezes, a gente fica com uma sensação que pode ser da indignação e da frustração diante de pautas tão essenciais não terem respostas imediatas como a que nós precisamos. mas eu queria fazer um rápido parênteses aqui compartilhando com vocês. Eu, recentemente, visitei uma escola do Estado como presidenta da Comissão de Educação, uma visita institucional, chama-se visita técnica, que você vai lá com toda a consultoria da Assembleia, a visita gera um relatório. E eu cheguei, como é de hábito, eu cheguei e fui, naturalmente, até a sala dos professores e sentei. E um dos tensionamentos, pasmem, foi exatamente eu estar sentada ouvindo os meus colegas de profissão. Tocou o primeiro sinal, eu fiquei sentada, os professores também. Tocou de novo o sinal, eu fiquei sentada, os professores também. Até que veio a discussão de que aquela minha presença estava tumultuando a escola em que os meninos estavam. Eu, presidenta da Comissão de Educação, Poder Legislativo, institucionalmente, dentro de uma escola estadual. Que os professores precisavam voltar porque os meninos estavam no pátio. O tempo que nós gastamos até eu explicar que ali era o Poder Legislativo, institucionalmente, e que, portanto, eu faria a escuta de quem eu quisesse, porque eu estava ali para fazer a escuta das pessoas, o tempo que nós gastamos nessa atenção, eu teria escutado todo mundo. E saí de lá muito impactada com a ausência de espaços de escuta da gente. E eu fiquei me perguntando quem é que nos escuta, gente? A nossa rotina... Eu chego na sala dos professores pedindo desculpas, porque o professor tem 15 minutos para tomar café. Desculpe a referência do professor, porque ela é mais comum. 15 minutos para tomar café, para respirar, para ir no banheiro e subir de novo para a sala de aula. Não é assim? E, no meio disso, alguém está passando um recado, está passando um informe, está dizendo uma resolução. Então, quando eu chego na sala, eu já estive em escola algumas vezes como presidente da comissão, eu chego pedindo desculpas. Olha, gente, desculpa, eu sei que é o momento do descanso, porque eu já passei por isso, e eu sei o quanto aquele tempinho de respiro era essencial para eu dar conta do restante do turno. e aí eu vou sair daquela escola com uma sensação de opressão, de como impedem, porque não foi planejado. O planejamento era que eu tivesse ido para uma outra sala previamente preparada, eu me desviei do caminho do planejamento, porque eu fui para o meu caminho natural, fui lá ver os professores. Então, essa opressão com a qual eu saí da escola, de que quem nos escuta, de como o sistema tenta não nos escutar, como nós não temos o direito a voz. Então, se no final nada der certo, vai dar, mas se nada der certo, o direito a voz nós temos que ter. Por isso, eu faço tantas audiências públicas. Nós temos que ter lugar de escuta, gente. como é que uma professora responsável pela vida de tanta gente não é escutada e tem que lidar sozinha com o suicídio da família do aluno, com a mutilação, a automutilação do estudante, com a miséria, com a fome que está dentro da família, com o desemprego que está na família do estudante, que está na própria família da professora. Quem é que vai conversar com essas pessoas? Então, aqui, é fundamental. Nós precisamos ser escutadas. me permitam os homens, porque somos a maioria de mulheres. Nós precisamos ser escutadas. Então, nós faremos muitos processos de escuta pelo tempo que for necessário. Nós precisamos ser escutadas. Porque, aqui na Assembleia, eu passo cotidianamente pela situação de pessoas que não sabem o que é uma sala de aula dar palpite na nossa profissão. Que não sabem o cotidiano que é ficar com 49 alunos em sala de aula e acham que o problema é que o pai matriculou duas vezes, o menino tem que juntar a turma mesmo. Fazem, dão palpite sobre a nossa profissão como não dão palpite sobre outras profissões. Eu não dou palpite na profissão do policial militar, porque eu não sei o que é o desempenho da tarefa de um policial civil. Eu não sei a sua complexidade, eu não me formei para isso e, portanto, eu não dou palpite no trabalho desse profissional. Eu não dou palpite na vida da enfermeira, porque ela tem uma formação que eu não tenho. Imagina eu começar a dar palpite por onde o médico tem que cortar, por onde o médico tem que dar ponto. Mas na nossa profissão se tornou um hábito desrespeitoso achar que todo mundo sabe sobre educação. Não sabe. É complexo, precisa de estudo e nós temos que, na marra, construir processos de escuta. Não se faz política sem escutar quem está na sala de aula. Então, nós vamos persistindo e, para mim, essa audiência é plenamente vitoriosa, porque essa casa está com gente que deveria estar todo dia. São essas pessoas que estão aqui que fazem o sentido da política no Estado de Minas Gerais. Então, eu queria deixar esse depoimento para vocês, porque eu fiquei muito impactada, saí com uma sensação de opressão que demorou a passar, porque eu vi isso. Os meus colegas sendo silenciados por dois sinais consecutivos e porque os meninos estão lá fora e nem eram meninos, eram adolescentes, porque os professores não podiam ser escutados. Então, aí eu decidi também que eu vou visitar o máximo de escolas estaduais que eu puder. Eu saí com essa decisão de lá. Não é possível? Não é possível? E, depois de ter feito essa consideração, vou visitar todas que eu puder. Até pelo tempo que eu for deputada estadual, vou visitar a escola estadual e vou trazer a realidade da escola para cá. Porque em que pese que a institucionalidade, a revolução não será pela institucionalidade, mas se nós não trouxermos a nossa vida para ser escutada aqui, a política vai ser feita desconsiderando e nos invisibilizando. Então, é a nossa tarefa fazer essa disputa para que eles compreendam o que é ser uma trabalhadora em educação hoje da rede estadual, das redes municipais, da rede particular. Não é fácil essa profissão. E nós não podemos invisibilizar o adoecimento, o estresse, o cansaço e a desvalorização que nós estamos sendo permanentemente jogados. E, com isso, eu passo a palavra ao secretário-geral da CUT Minas, Jairo Nogueira Filho. Boa noite! É isso aí, Bia. Boa tarde, gente. O Zema não sabe onde ele está mexendo, não é? Ele não sabe. Não sabe onde ele está mexendo. Eu cumprimento aqui, queria cumprimentar a mesa na pessoa da Bia e do Rogério, porque eu estou aqui parecendo que nós estamos em 2011, não é? Tem uma música que fala que é o novo repetir no passado, não é isso? É a mesma coisa, não é? E o pessoal acreditando em tanta coisa, terra plana, uma madeira não sei do que, e nós vamos ter que acreditar que tem um tucano que é laranja, não é, gente? Porque o governo está recheado de tucanos, fazendo o processo lá em 2011 que eles fizeram, e parece que eles não aprenderam com o que aconteceu em 2011. Por isso, cumprimento o Bia e o Rogério, nesse sentido, que o governo está mexendo num ponto que é muito sensível, e aí não é só para o pessoal da educação, ele é muito sensível para toda a classe trabalhadora. lá em 2011 eles não entenderam isso. Eles ficavam se perguntando por que tinha eletricitário participando de greve de educação, por que Metaluz estava deliberando por greve de solidariedade de educação, por que o pessoal da Copasa estava parando, saúde, eles não entenderam que nós, trabalhadores e trabalhadoras, independente do local que a gente estiver, além da solidariedade de classe que a gente tem com os companheiros e companheiras da educação, nossos filhos, porque nós somos trabalhadores, nós não temos dinheiro para ficar pagando escola particular, nossos filhos estão na escola pública e a gente prima por uma escola de qualidade, para ter escola de qualidade tem que ter o mínimo para o profissional que lá está. E a questão do piso, como foi colocado aqui, gente, piso é o mínimo. Qualquer das categorias que discutem um piso salarial, como a minha categoria, eu trabalho na Semig, e a gente discute lá o piso salarial do eletricista que vai entrar na empresa, o piso salarial do técnico vai entrar na empresa, o piso salarial do engenheiro vai entrar na empresa. É o mínimo que aquela pessoa tem que receber naquela função, para depois ele ter uma progressão. E o governo trata a educação como se o piso fosse o máximo, porque não paga o piso. E a gente fica nessa briga o tempo todo para que seja pago o piso. Tomara que o pessoal que saiu daqui, Bia, tenha juízo, porque está parecendo, nós tivemos uma audiência semana passada aqui da Semig, e está muito parecido. O presidente da Semig não compareceu à audiência. Eles estão vendendo vários terrenos da empresa, vendendo prédios com trabalhadores dentro, mas nós chegamos a uma conclusão na audiência que ele não compareceu, e é o mesmo problema que o Zema está tendo com o secretariado dele. O presidente da Semig não veio, porque ele conhece Fiat, ele trabalhou na Fiat muito tempo, ele não conhece nada do setor elétrico. Então, se ele estivesse aqui, ele não teria nada para falar sobre o setor elétrico. E a impressão que me dá que a secretária que aqui esteve, nada contra ela ser de outro Estado, mas parece que não entende nada de educação, não entende nada de Minas Gerais. Para comprar uma briga dessa com a educação em Minas Gerais do histórico de 2011, só quem estava fora daqui para poder fazer essa provocação que está sendo feita com relação ao piso. E, da forma que está o Estado, companheiros e companheiras, muito parecido com 2011, eles estão acendendo um pavio, depois eu não sei como é que eles vão dar a solução nisso. Porque a greve da educação vai se alastrar. Na Semig nós já estamos discutindo a nossa greve, na Copasa já está sendo discutida a greve, nós vamos conversar com outras categorias. O SEMA não vai dar a condição de governar o Estado se ele não atender o pessoal da educação, porque as outras categorias vão entrar em greve também. E aí, a gente entrando em greve, talvez 112 dias seja pouco. Talvez 112 dias seja pouco. Então, que o governo tenha juízo e trate com respeito os companheiros e companheiras da educação, porque nós, de outras categorias, estamos de olho. Sabemos da necessidade do piso, sabemos das melhorias que precisa ter nas escolas, sabemos da necessidade das nomeações, sabemos que tudo está acontecendo na educação. Porque, quando a gente vai fazer o debate na portaria com os outros trabalhadores de outras categorias, a gente leva essa demanda. Que é uma demanda que atinge a todos nós. Como eu já disse, nós temos, além de filhos e filhas, vários companheiros e companheiras, tem maridos, tem esposas que trabalham na educação. E a gente quer uma educação pública de qualidade, a gente não quer pagar por educação aqui no Brasil, uma educação privada. Como queremos também uma saúde pública de qualidade, queremos discutir o SUS. Um SUS de qualidade no Brasil, aqui em Minas Gerais, que a gente tenha uma saúde pública e educação de qualidade. Porque, quando você vai olhar o que o trabalhador gasta, se ele consegue gastar com a educação privada e com saúde privada, vai boa parte do seu salário para isso. se a gente tivesse, nós, trabalhadores, todas as classes, envolvidos nisso, a gente tem cobrado isso com muitos trabalhadores, de ter uma saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, para lá estar os nossos filhos e filhas, e a gente não ter que gastar dinheiro com a educação privada e nem saúde privada, seria o melhor dos mundos para nós. E esse debate tem sido feito. Por isso está no crescente tão grande a defesa da educação pública aqui em Minas Gerais. Por isso, alerta para o governo Zema que, se ele tiver juízo, e quem saiu daqui deve estar com ele assistindo essa audiência ao vivo, eles devem estar na nossa linha trancada pensando o que eu faço agora, não é isso? Ela deve ter mandado um zap para ele, a secretária, falando Zema, o bicho está pegando aqui, o trem está lotado, o povo está arisco, foi a outra que mandou? O povo aqui não é de brincadeira e várias categorias vão entrar nessa greve junto com eles. Se ele tiver juízo, ele vai negociar. Ele vai negociar o piso e vai pagar esse piso logo. Porque quem estava aqui do PSDB sabe o que eles viveram em 2011. 2011, para quem lembra aqui daquele período, nós tínhamos a Anastasia enquanto governador e tinha o príncipe que era senador, não era isso? E todos falavam que não tinha como mexer com aquele povo. Que nós estávamos fazendo a greve em 2011, nós éramos doidos. E a greve durou 112 dias. E a população de Minas Gerais ficou em dúvida de quem estava falando a verdade naquele período. Se era o governador do estado ou o príncipe, ou se era o cindio de Través da Bia, que era a sua coordenadora. Em 2012, continuamos com o processo e em 2014, deu no que deu. Eles perderam a eleição em Minas Gerais por conta daquele processo de 2011. Então, o processo de educação, ele é muito sério. Ele é muito caro para todos nós da classe trabalhadora. E esse governo tem que ter juízo, sentar para conversar. Tem o que é de lei, que já foi colocado aqui pelas companheiras do Sindicute. Tem a verba que é de lei, que tem que ser paga. Então, nós não estamos pedindo nenhum favor para eles. Tem o que está na Constituição do Estado, que nós conquistamos na última gestão do governo passado, que é a questão do piso agora ser uma questão de governo. e não uma questão de que políticos que estão aqui. É uma política de Estado, na verdade, não de governo. É uma política de Estado. Então, tem que ser cumprida a Constituição mineira, tem que ser paga o piso e nós vamos pressionar para que esse piso seja pago. Então, contem com nós da CUT Minas, contem com as outras categorias. A gente está junto com vocês e, se o governo não se movimentar, a gente vai estar chamando uma greve aqui no Estado de Minas Gerais, como eles nunca viram uma greve aqui em Minas Gerais que vai acontecer aqui no Estado. Então, que eles respeitem a educação, que eles respeitem os trabalhadores e trabalhadoras da educação, nos respeitem também quanto os trabalhadores e a gente já está com várias atividades onde tem acontecido o tsunami da educação. O governo sabe disso, sabe das atividades que a gente tem feito desde maio, do número de pessoas que a gente tem levado para a rua e da insatisfação, tanto de quem está na educação, quanto estudantes, quanto da classe trabalhadora. E, no dia 7, agora, durante o Gritos Excluídos, vamos ter mais um tsunami da educação, mais uma movimentação em todo o Estado de Minas Gerais. Nós vamos estar levando essa pauta do piso para essas atividades e, também, no dia 21 de setembro, na atividade chamada Pelas Centrais, um sábado, nós vamos estar fazendo um novo tsunami da educação. Se o Zema tiver juízo, junto com o seu povo do PSDB, tiver juízo, vai atender o pessoal da educação. Quem luta, educa. Estamos juntos na luta. Obrigada, Jairo. Nós vamos, agora, iniciar as intervenções conforme inscrições, mas, antes, passar para o deputado Rogério Correia, porque essa é uma atividade construída conjuntamente, Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados, mas já se organiza para fazer uso da palavra o professor Luiz Fernando de Souza Oliveira, na sequência, a professora Cláudia Simões. Vocês podem usar esse microfone, pode vir aqui, aqui à mesa. Se quem estiver inscrito e estiver lá fora, eu vou pedir que venha aqui ao plenar, ao microfone, para fazer a intervenção, tanto aqui fora, aqui embaixo, quanto aqui em cima. Está bem? Então, Rogério, na sequência, Luiz Fernando. Beatriz Siqueira, nossa deputada. Eu vou ser breve, pessoal, mas é que eu me senti na obrigação de também fazer um alerta e chamar a atenção para vocês num ponto essencial, que foi levantado pela nossa coordenadora, Denise Romano. Ela deu um dado preocupante que o governo, neste primeiro semestre, aplicou na educação apenas 17,45%. Constitucionalmente, é obrigatória a aplicação de 25%. Às vezes, é comum aplicar num primeiro semestre menos um pouco, 20%, 21%, mas 17,45% significa que o governo terá que aplicar quase que 33% do orçamento no segundo semestre. Portanto, a possibilidade de não fazê-lo é enorme, o que significa que nós corremos um risco de não ter aplicação dos 25% na educação, o que também é contra a legislação e é passível até de impeachment. Mas eu queria alertar, porque eu já vi esse filme aqui antes, quando fui deputado estadual. Teve uma época que um dos governadores, eu não me lembro se a S. O Neves ou a Anastasia, acho que neste caso foi a Anastasia, eles não fizeram aplicação e, no final das contas, fizeram algo junto ao Tribunal de Contas que chamava TAG, não é ataque, o TAG é o Termo de Ajustamento de Conduta. Eles fizeram um TAG, Termo de Ajustamento de Gestão. Vocês se lembram disso? Bia, na época, era coordenador do SINHUD, 2012, 2012. Então, era o governo 2012, era Anastasia. E eles fizeram um Termo de Ajustamento de Gestão. Quem foi o ideário disso, completamente inconstitucional na época, foi o Tribunal de Contas através do Conselheiro Mauro Torres, que era deputado estadual. E eles assinaram esse Termo de Ajustamento de Gestão, que permitiu ao governo, permitiu não cumprir a Constituição, imagina. E eles não cumpriram a Constituição durante aquele ano, e ficou por isso mesmo. Nós entramos, tanto a bancada do PT quanto o sindicato, com uma ação na Justiça pelo não cumprimento. E depois, a Justiça deu o que já havia caducado o procedimento e não levou a punição ao governador, porque já tinha terminado o ano que ele governava. Então, ele não podia ser mais impeachment e ficou por isso mesmo. Então, eu estou chamando a atenção porque Passarinho me contou que está também sendo articulado algo semelhante. O governo está investindo, o governo agora, Zema, muito menos na saúde, que chega a ser um índice até menor do que da educação no primeiro semestre, e também na educação e na saúde, portanto, descumprindo a Constituição, e que no segundo semestre já se articula via Tribunal de Contas alguma coisa do tipo desse termo de ajustamento de gestão. Então, nós precisamos, deputada Beatriz, deputada Celis, estar atento nisso, porque é uma forma de você pagar outras coisas, mas não pagar a educação e a saúde que são constitucionais. Ou seja, dribla a Constituição, paga-se outras coisas e fica no prejuízo daquilo que é da Constituição, que é constitucional. Então, eu sugiro que a gente faça uma visita ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual, levando os dados desses 17,45%. Sugiro também ao Jair, da Central Único dos Trabalhadores, que a gente possa fazer um levantamento e a BIA também do que está sendo investido na saúde para que a gente leve isto que é constitucional da saúde e educação até o conhecimento do Ministério Público para alertar que é impossível, nesta altura do campeonato, agir de novo com tal de termo de ajustamento de gestão que é inconstitucional. Um termo não pode anular o que é letra da Constituição. Então, nós temos que fazer esse alerta desde já. Então, eu queria fazer essa sugestão, chamar atenção para isso, porque é sério o descumprimento de preceitos constitucionais da educação e da saúde. dizer também que esse alerta que eu faço é porque a gente está vendo em Brasília algumas coisas também muito esquisitas. O governo federal já fez um corte orçamentário da educação de mais de 7 bilhões, neste caso, não para os estados, mas na gestão federal. Um corte de 7 bilhões que atinge universidades, vocês estão vendo isso, e os institutos federais que estão para fechar as portas agora até agosto, setembro, porque não têm condições de pagar o mínimo daquilo que eles são obrigados a fazer pela gestão de cada diretoria dos institutos federais e das universidades. São mais de 7 bilhões de cortes. Sendo que o último corte, foi bem lembrado aqui pela Valéria, 1 bilhão, foram 3 bilhões de cortes no orçamento mais recente. 1 bilhão foi da educação. E esses 3 bilhões foram para pagar a emenda parlamentar dos deputados que votaram a favor da reforma da Previdência e contra os trabalhadores e as trabalhadoras. E esse projeto de lei está para ser votado no Congresso com esse corte de 3 bilhões para pagar as emendas daqueles que votaram contra os trabalhadores e as trabalhadoras. Além disso, o STF agora, felizmente, nós tivemos uma vitória e proibiu, vocês viram agora recente, o corte da jornada de trabalho com corte de salário. Mas o presidente da Câmara já anunciou que por ele faria uma emenda constitucional permitindo corte de salário, cortando-se a jornada dos trabalhadores de serviços públicos, dos servidores públicos. E contou com o apoio de diversos governadores, inclusive o daqui, que esteve em Brasília para tentar fazer que o STF aprovasse isso. Então, como muita coisa estranha está acontecendo, fiquemos de olho para que nenhum termo de ajuste de gestão seja feito no Estado contrário à Constituição. Então, eu sugiro nós já procurarmos fazer uma gestão junto ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual imediatamente para que faça-se cumprir o preceito constitucional que são os 25% para a educação e, no caso da saúde pública, 18% no caso do Estado. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns pelo reino. Obrigada, deputado. Nós vamos agora ouvir, então, o nosso primeiro inscrito, mas, antes, me permita fazer o registro da presença que está aqui conosco também, o deputado estadual Gil Pereira. Muito obrigada, deputado. E fazer também o registro de que os alunos do Centro Acadêmico do Curso de Fisioterapia da UENG de Divinópolis estão aqui conosco também participando. Muito obrigada. Aproveito a oportunidade para socializar a agenda da nossa Comissão de Educação nesta semana. Exatamente nesse sentido da valorização da universidade, da pesquisa, do ensino e produção do conhecimento. Manhã, às 9h30, nós faremos uma homenagem à Fundação Ezequiel Dias pelos seus 112 anos aqui na Assembleia Legislativa. Nesta terça-feira, 9h30 da manhã. Na quarta-feira, nós teremos duas agendas também igualmente importantes. Às 14h30, a Comissão de Educação fará uma visita institucional à Escola Estadual Santos Dumont, daqui de Belo Horizonte, exatamente para discutir o fechamento de turmas em todos os turnos da Escola Estadual aqui na capital. Então, na quarta-feira, 2h30, nós estaremos lá na Escola Santos Dumont. E, no mesmo dia, às 18h, em audiência pública, dessa vez é aqui na Assembleia, nós vamos discutir a situação do Instituto de Educação, que teve o anúncio do fechamento de 14 turmas da escola. Nós temos já aprovado e fazendo o agendamento de uma visita à secretária de Estado da Educação para discutir a política de municipalização das escolas estaduais, com uma situação grave. Se eu não me engano, essa visita está marcada para dia 6 de setembro, onde nós discutiremos exclusivamente essa pauta em relação às municipalizações. E temos já aprovado e vamos organizar no breve período uma audiência pública para debater a questão geral da superlotação das salas de aula da rede estadual e essa política de fusão de turmas que tem acontecido no Estado todo. Então, nós temos essa agenda já imediata e essas demais também aprovadas para que nós possamos fazer as discussões das nossas questões. Então, Luiz Fernando, como a nossa ideia é ouvir todos, vocês sabem que eu fico aqui pelo tempo que for necessário, mas eu sei que muitas caravanas daqui a pouco vão ter que organizar o seu retorno, porque já estão o dia inteiro em atividades. Então, para que a gente possa ouvir todos num tempo possível, nós vamos combinar três minutos de intervenção para que a gente escute todas as pessoas inscritas aqui conosco para esse direito, como eu havia dito anteriormente, pelo nosso direito de fala e o direito de nos escutarem. Luiz Fernando e, na sequência, a professora Cláudia Simões e, na sequência, a Érica, da SRE de Divinópolis. Boa tarde. Cumprimentar o companheiro Jairo. Ao lado do Jairo é a Denise? Marilda. A nossa coordenadora é a Denise. Meu deputado Rogério Correia. Minha deputada Beata Serqueira. Valéria Morato. O outro deputado que eu não recordo o nome. Gil Pereira. Também a representante do governo de Estado e aos trabalhadores de educação e trabalhadores de educação que estão aqui. Minha fala é bem curta. Eu fiquei esperando o momento que alguém da mesa, geralmente alguém representando o governo que faz essa fala ou algum deputado da base de governo que faz essa fala, que se remete ao fato de ter tido a mãe professora ou alguém que foi professora no passado como se fosse para justificar o cuidado com a professora e, quando, na prática, isso não acontece. Então, o fato de ter a mãe professora ou algum parente que foi professora ou até a memória de uma professora querida na infância deveria, na verdade, justificar uma ação no sentido de fazer com que a educação mineira fosse mais valorizada do que é. E não é assim, infelizmente. Traz à memória o fato de ter conhecido alguém, mas, na verdade, a prática de descuidado, de desmazelo, de precarização, de ausência de condições de trabalho continua. Isso não se modifica. Eu acompanhei, sou professor na rede de Betim, e acompanhei de perto, para quem estava inserido nessa conjuntura, a greve dos 112 dias que a gente fez em 2011. Uma conjuntura muito difícil, em que sequer a mídia nos noticiava. Para que saísse a primeira fala na mídia, em alguma imprensa, a greve já estava do meio para o seu fim. E nós aguentamos firmes aquela greve. Lembro que trabalhadores receberam um centavo do seu contra-cheque. Essa categoria que decidiu sair do cativeiro lá em 2011 é a mesma categoria que está aqui hoje que não aceita mais voltar para o cativeiro. Não aceita mais ter agrilhoado seus braços, sua voz dentro das salas de aula, como está acontecendo atualmente. Que o professor, o trabalhador de educação que decide fazer a greve, sendo designado, falar alguma coisa em relação ao governo, fazer as denúncias que são necessárias na defesa do direito do aluno, são demitidos sumariamente, sem sequer respeitar o devido processo legal de um processo administrativo. Recentemente, aí eu já trago como denúncia uma diretora da cidade de Garapé, por ter aderido à greve, recebeu a fala da superintendência de que ela é carro-comissionada, de que ela não pode fazer greve, de que ela pode ser exonerada. E isso não pode acontecer, porque isso é desrespeitar, é rasgar a Constituição brasileira. Ser diferente, o novo, tão apregoado pelo novo governo, é fazer diferente do que os outros governos fizeram, é cumprir a Constituição Federal, é pagar o piso, é fazer com que a escola pública nesse estado de Minas Gerais tenha efetivamente qualidade, com salas de aulas adequadas, com número de alunos dentro de salas de aulas razoáveis, para que o professor possa fazer um bom trabalho, com formação inicial e em serviço constante, respeitar o trabalhador da educação. Isso é que é ser o novo, isso que deveria ser o diferente. Mas, em compensação, o que o governo faz é fazer a mesma cartilha que o governo tucano fez e o governo passado, que, infelizmente, não quis cumprir tudo aquilo que tinha assinado conosco. E lembrar que essa categoria é a mesma categoria que fez a greve em 112 dias do governo do Anastasia e é a mesma categoria que enfrentou o governo, o governo do Fernando Pimentel, e fará o enfrentamento necessário em governos emas não pagar o piso e não cumprir aquilo que está na Constituição do Estado. Muito obrigado. Obrigada, Luiz Fernando. Nós vamos agora ouvir a professora da Escola Estadual, professora Angélica Maria de Almeida, professora Cláudia Simões. E, depois, a professora Cláudia, nós vamos ouvir a Lívia. Boa tarde. Vou saudar os aqui presentes na figura da Denise, que agora está com essa tarefa de coordenar o SINDIUT, uma instituição que a gente precisa fortalecer e, se tiver que discordar com o método, a gente tem espaço para fazê-lo. Em se tratando da nossa presença aqui hoje, visivelmente, todos podem concluir que participei de todo esse processo aqui narrado pela hoje deputada Beatriz, acorrentada, fora e dentro desta casa, todas as atividades para que a gente pudesse novamente estar aqui falando sobre o piso. Em se tratando de crime contra o povo, aqui também, em uma audiência pública, eu pedi a prisão do, então, gerente de Estado Anastasia por descumprir as constituições. E aí, como resultado, a gente vê o que... Termo de ajustamento de gestão. Eu não tenho o que usar e vou usar o meu direito constitucional de fala. É um direito constitucional. Não vou chamar de quem não cumpre está... Ele é um criminoso. Quem não cumpre uma lei é um criminoso. E, por ser um criminoso, precisa ser detido pela lei. Mas tem uma música que nos informa muito bem que o crime do rico, a lei o cobre. Qual lei, então, que a gente vai colocar contra esses que têm a caneta na mão, que as sujam de sangue e que destroem o povo? Tem que ser a luta do povo. A nossa luta, ela tem que sair para atividades e ataques mais contundentes. Uma greve, já passou da hora, talvez, vamos esperar ainda mais que professores, que esta, hoje, secretária da educação, importada do Rio venha deixar para nós o que aconteceu com o professor Gil de Educação Física que se enforcou uma sala de aula no Rio de Janeiro. É esse o trabalho que ela quer trazer para a educação de adoecimento, de falta de reconhecimento, de falta de salário, de sucateamento e ainda ter que engolir como mineira que em Minas não tem educador, não tem intelectual, não tem uma pessoa com capacidade de ser uma secretária ou um secretário de educação, ter que trazer do Rio. Esse gestor, Zema, ele nada mais vai fazer do que tentar assassinar gradativamente o nosso povo através das privatizações. Nós fomos, participei com o Instituto de Corresponsabilidade Educacional do Pernambuco, administração gerenciada pela política público-privada, parceria público-privada, que vai tirar a autonomia administrativa dos gestores que estão dentro da escola, que vai interferir no processo pedagógico dentro das nossas salas de aula. A troco de quê? E nós vamos esperar que isso realmente aconteça, para que a nossa luta tome uma outra proporção e aí o primeiro que está do lado da Denise lá, da CUT, disse, vamos parar, vamos fazer uma greve, que então afastamos, afastamos, que o Zema e o Bolsonaro com a caneta deles não param de matar o povo, não, e a gente não tem que morrer, não, a gente tem que lutar. Muito obrigada, professora, Cláudia, a Érica, a Érica pediu que eu fizesse a leitura com muita luta, também foi conquistado o adverb, que é o adicional de valorização da educação básica. Gostaria de aproveitar a presença da secretária para saber se já tem alguma previsão de publicação. Quem foi nomeado em janeiro de 2013, completou cinco anos em janeiro de 2018, já são 20 meses de atraso. A representação da secretária está aqui, a Ana Costa está aqui conosco, então, quando voltar para a mesa ela responde. Mas, ô Érica, nós já estamos preparando um requerimento com todas as informações, solicitando todas as informações daquilo que está pendente em atraso, para que nós possamos diuturnamente fazer o acompanhamento e a fiscalização. Semana passada eu já comecei a fazer isso através da discussão do pagamento de férias-prêmio, na reunião que nós tivemos, que foi uma visita da Comissão de Administração Pública, ao qual eu sou membro titular, e vamos dando sequência, dando visibilidade e voz a essas cobranças até que elas não sejam necessárias. Não é isso? Vamos ouvir, então, a Lívia Damasceno, que é professora aqui em Belo Horizonte, na sequência, o João Martinho, que é professor lá de Vespasiano, São José da Lapa. Queria fazer uma saudação calorosa a todos os professores do Estado que lutaram, que estão aqui colocando a luta como princípio de sua vida, porque o que esses governantes vêm fazendo é retirar a vida de professor, é retirar tudo que a gente tem. E nós não podemos aceitar isso. A luta pelo piso é uma luta não só do Estado, eu sou professora da Rede Municipal de Belo Horizonte, e na cidade de Belo Horizonte também não está sendo cumprido com a lei, assim como o Estado, porque a política é uma só, é uma política de sucateamento, de corte de verbas dentro da universidade, dentro das escolas públicas, dentro da educação infantil, e a necessidade que a gente tem de organizar e construir uma greve geral de resistência nacional no nosso país, uma greve que coloque que nenhum desses aí que falam que são novos ou que vem com uma novidade, como a gente escuta do presidente da república que não representa o povo, que é um governo fascista, que é um governo tutelado por militares, que são os mesmos que ficam tirando foto da gente quando a gente coloca na rua as nossas faixas, coloca os nossos gritos, que, inclusive, entram nos morros e favelas para assassinar estudantes que são alunos nossos dentro de sala. São esses os governantes que a gente tem. Então, a luta que os professores têm não é uma luta só por educação, não, é uma luta pela vida, como a Cláudia colocou aqui anteriormente. Nós temos que nos organizar e a necessidade que a gente tem de construir uma greve, que não é uma greve só da educação, não. Todas as categorias, como foi colocado aqui no caso dos eletricistas, da CEMIG, da CEMIG, mas todos os trabalhadores, porque eles estão tirando tudo, a reforma da Previdência é prova disso. Nós, professoras, vamos ficar até 70, 75, ou sei lá, se a gente vai viver até o dia da nossa aposentadoria. E a necessidade que a gente tem que se cumpra as leis. Então, o governo está colocando aqui que é novo, que vem com novidade, mas até agora não teve novidade nenhuma. O que a gente vê, o que está acontecendo nas duas escolas que a gente teve manifestação essa semana, é entupir sala de aluno, é ver professor saindo da escola, é acabar com o processo pedagógico, e ficar falando, que vai ainda pegar e ficar vigiando o professor dentro de sala, que vai militarizar a escola, porque essa é a solução. Então, o que a gente tem que fazer é se rebelar contra esse Estado, rebelar contra esse que vem aqui para falar que faz acontecer, como aconteceu com a secretária de educação, falando que vai nomear não sei quantos, que está dando merenda enquanto tem menino que dentro de casa o pai está desempregado, que a mãe não tem o que comer e que ainda vem falar que o menino está comendo dentro de escola e o professor não tem o mínimo. Esses meninos não estão comendo dentro de escola, nada, não. Está faltando muito mais. Sala de 40, 50 meninos dentro de sala, esses meninos nem aprender a ler, vai. Então, a gente não pode aceitar isso e a luta nossa é justa e nós temos que construir uma greve, uma greve com todos os trabalhadores para demonstrar que nós não aceitamos esse novo que, na verdade, é o velho e que nós que vamos construir um novo nesse país. Obrigada. Obrigada, Lívia. Agora nós vamos ouvir o João Martinho. Olívia, leve para a rede municipal nossa disposição de luta, está bem? Aqui na Assembleia, no próximo dia 3 de setembro, nós vamos fazer uma audiência, é uma audição, uma audiência pública para debater o piso salarial dos agentes comunitários a pedido do Sindibel. Então, estou à disposição do Sindirede e de todas as categorias para a gente fazer a luta da rede municipal de Belo Horizonte, está bem? Nós vamos ouvir agora o João Martinho e, na sequência, nós vamos ouvir a Joeliza. Minha saudação. A mesa, as bravas companheiras, aos companheiros que é um axé revolucionário. Estão lembrando, o pessoal tem mostrado aqui. Não podemos esquecer de 40 anos atrás, quando nós tivemos surgimento de vários movimentos nesse país. Então, naquele momento, nós tivemos luta na educação, logo depois, surgimento do Sindirute. não podemos esquecer do massacre feito ao pessoal da Constituição Civil, onde tivemos morte de dois companheiros. Podemos esquecer também de 2013, do grande levante da juventude. Podemos esquecer também da greve de 112 dias da educação. Bom, lembrando também que, nesse momento, tem feito um ataque muito grande em cima dos trabalhadores. um ataque feito por governos. Governos de extrema direita. Extrema direita que vem para destruir o trabalhador, destruir a educação, destruir todos os setores. Logicamente, existe uma articulação feita com a grande burguesia, com os latifundiares, inclusive, tem matado várias pessoas do campo. Temos um grande número de desempregados. E, nesse momento, nós temos agora também um ataque feito em cima da educação, onde é a redução de turmas, onde vários educadores poderem ficar sem trabalho. Logicamente, a gente vê que é um Estado, uma justiça, que é a justiça burguesa, a serviço dos donos do poder, a serviço dos latifundiares. E, na minha avaliação, é importante essa audiência, é importante tudo isso. Nós temos que pensar de marcar uma greve com início e sem final. somente na luta, uma luta mais avançada, que nós podemos derrotar esse projeto. Não dá para pensar que somente com a audiência pública, somente com um dia de greve só, nós vamos conseguir derrotar esse projeto. É necessário, sim, marcar o início de uma greve e não marcar o fim, porque somente com luta, somente na rua, nós vamos conseguir derrotar esse governo de extrema direita. logicamente, é um governo que tem vindo para maltratar, para matar, destruir o trabalhador. É necessário pensar nos desempregados, que nós sabemos que o desemprego está surgindo a todo momento. E, nesse momento, como vamos fazer para enfrentar esse governo de extrema direita? É necessário uma parceria com todos os setores. É necessário chamar os desempregados que estão na rua para podermos, então, juntos, caminharmos para derrotar esse Estado que é um Estado burguês latifundiário. Essa justiça, quando nós vimos falar aqui que a justiça não cumpriu, isso é papel de ser a justiça mesmo, é papel desse Estado. Esse Estado não é feito para o trabalhador, não. A quem pertence esse Estado? Esse Estado pertence aos donos do poder, é um Estado latifundiário que não tem nada para oferecer para nós. Nós temos que conquistar as coisas na rua, na luta. Democracia, você não ganha, você conquista na luta. Então, nesse momento, eu aponto para vocês, é necessário marcar uma greve com início e não com final, para poder derrotar esse Estado burguês latifundiário que tem maltratado o milhado de trabalhadores. Obrigada, João Martinho. Nós vamos ouvir a Joelisa, que é técnica da educação em Araçuaí. Na sequência, a Elaine Cristina, de Uberlândia. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento a mesa na pessoa da Beatriz Serqueiro, o deputado Rogério Correia e a Denise Romano, coordenadora geral do sindicato. Cumprimento também a todos os meus colegas, trabalhadores em educação aqui presentes, que não medem esforços para estarem aqui. Tem gente que passou 13 horas, estamos aqui firmes e fortes. Cumprimento a todos. Eu gostaria primeiro de estar falando o seguinte, que dia que nós vamos conseguir avançar na educação? Que dia que a educação pública será valorizada nesse Estado e nesse país? Que dia que nós vamos avançar para questões para além do piso? Que nós não chegamos nem no mínimo que é o piso. Poderíamos estar aqui hoje discutindo questões muito além, para melhorar a educação pública de qualidade. O que a gente vê simplesmente é o sucateamento da nossa educação. É um pacote de maldade que faz, que impõe para todos os trabalhadores de educação. Hoje, o piso, gente, ele é 2.557,74. Hoje, uma professora na rede estadual de educação recebe 1.982,64, mais um abono de R$ 153,10, totalizando R$ 2.135,64, levando um prejuízo mensal no início da carreira de R$ 422,10. Esse prejuízo, ao longo desses 21 meses, dá R$ 8.864,10 para os trabalhadores em educação no início da carreira. aí eu pergunto quem é que vai pagar o nosso prejuízo? Que dia que esse governador vai cumprir o piso? O piso está na Constituição do Estado e governador sério tem que cumprir esse piso. Eu ia perguntar também a respeito do adverb, porque todos os meus colegas que entraram na educação a partir de 2013, eles também não recebem esse adverb. Esse adverb pode parecer pouco, 5%, mas que faz a diferença no contra-cheque de cada trabalhador. Eu posso citar que nesses últimos 21 meses que esses trabalhadores que estão no prejuízo desse adverb estão totalizando R$ 2.685,48 de prejuízo. Isso para cada trabalhador no início da carreira. Quem é que vai pagar esse prejuízo para a gente? Quantos prejuízos mais nós teremos que estar amargando? Eu pergunto ainda, a secretária fala que foi autorizado 9.688 publicações, mas autorização não é publicação. Que dia que vai publicar? Quantos meses mais que nós iremos esperar para publicar? Cadê as progressões na carreira? Cadê as promoções que também nós estamos aqui morrendo sem receber? Cadê as férias-prêmios dos nossos colegas que dão a vida pela educação e que chegam no final da vida? Muitos morrem sem poder receber. Chegam, inclusive, a gente ter que pagar para os familiares depois que morrem. Mas, enquanto a pessoa está viva, ela não tem esse direito. Então, sem contar os acordos específicos. Só para concluir aqui, eu queria deixar aqui claro o acordo das SREs que foi assinado, nunca foi cumprido e que um técnico hoje da Secretaria da Educação leva um prejuízo de R$ 1.058,15 mensal, R$ 13.755,95 anual e, nesses últimos oito anos e oito meses de prejuízo, R$ 118.512,80. Quem é que vai pagar a conta? Então, fique aqui. Obrigada. Obrigada, Joeliza. Consultar se a Elaine está aqui conosco para fazer uso da palavra. Não. A Gina. Depois da Gina, o Raul. E depois do Raul, o Fábio Garrido. Eu cumprimento a Maria, professora contatada, que está a mais de 600 quilômetros daqui, pegando carona de um município para o outro para dar aula em duas escolas. Em nome de Maria, eu cumprimento a mesa. Maria, ela é contratada em Comercinho e em Tuparicê. Ela roda mais ou menos 40 quilômetros entre os dois turnos e pega carona na pista. Ela não sabe que horas ela chega em Medina, porque ela mora em Medina. Não sabe o governador que, quando ele negocia com a segurança pública, ele deixa a Maria sem esperança. Porque, nas quatro horas e meia que ela fica dentro da sala de aula, com 42 alunos, nenhum arranhou o outro. Numa penitenciária, há rebeliões. Na escola, não há rebeliões. E eu não quero questionar o trabalho da segurança. Eu quero dizer, governador, que muitas vezes somos policiais, psicólogos, educadores, quando nós mesmos precisamos de colo. e quero dizer para vocês que, em 30 anos de escola, hoje aposentada, foi no colo do sindicato que eu encontrei alento. Obrigada, Gina. Nós vamos escutar agora o professor Fábio Garrido e, na sequência, a professora Eliette Pereira. Obrigada, professora Eliette. Depois, a Marilda, técnica em educação. Técnica da educação. Boa tarde a todos. Meu nome é Eliette, estou um pouco nervosa. Eu sou professora da escola Santos Dumont, onde a Beatriz vai estar quarta-feira. E estou aqui para parabenizar os meus alunos da escola Santos Dumont, a equipe do corpo docente, juntamente com a direção que foi colocada lá no meio do ano e agora teve que pegar essa bomba para poder descascar esse abacaxi. Os meus alunos do Santos Dumont, eu sou efetivada lá desde 2015, é uma escola referência em Venda Nova. Para quem conhece a região, sabe que é uma escola referência. Então, muitos alunos vão para lá por conta da fama de bom ensino do Santos Dumont. e os meus alunos, quando a superintendente, juntamente com a inspetora e mais algumas outras representantes da Secretaria de Estado chegaram lá para juntar as turmas, os meus alunos se indignaram e eles foram fazer uma manifestação maravilhosa em frente à escola e em Venda Nova. E não fomos nós professores que o impulsionamos a fazer isso. Eles fizeram isso porque eles sabem dos direitos deles. Eles estavam ali para lutar pelos direitos deles e não para os direitos de nós, professores, como foi dito por todas as representantes ali que estavam. Elas disseram que nós, quando tomamos, chegamos com essa notícia lá de que 11 turmas, a princípio, seriam fundidas. Nos assustamos, muitos dos nossos professores choraram, ficaram em pânico, em desespero realmente, porque é desorganizar a vida de todos nós em pleno meio do ano. Então, não recebemos a notícia com tranquilidade, lógico que não. E aí, quando muitos professores choraram, eles foram acusados, sim, de estarem induzindo o aluno a lutar pelos direitos dele. Não, fique claro aqui, meus alunos lutaram porque eles são conscientes dos direitos deles. Nós, professores, nós temos nossas armas para lutarmos por nós mesmos. Os meus alunos não precisam de professores por trás para eles saberem o que é o direito dele. Então, fique aqui a minha homenagem aos meus alunos e ao corpo docente da Escola Estadual Santos Dumont Venda Nova. Obrigada. Obrigada, Eliette. Nós estaremos lá na escola na quarta-feira. Vocês são lá da Escola Santos Dumont? São? Eu queria só pedir a segurança para que os alunos entrassem e se posicionassem aqui na frente para que a gente possa fazer o registro da manifestação. Eu estou convidando os alunos a entrarem para fazerem aqui o protesto na parte interna do auditório. Vou aguardar para que eles venham. Estou convidando os alunos da escola para que venham aqui fazer a manifestação na parte interna do auditório. Vou aguardar. 40, não. Eu vou aguardar, gente. Eu não vou dar sequência até que os alunos possam vir, serem recebidos pela comissão de educação, façam o protesto aqui na frente e a gente dê continuidade. A audiência continua aberta até que nós possamos receber os estudantes. A imagem para a Assembleia Legislativa fica péssima. A gente dentro do auditório e os alunos do lado de fora falando. A imagem é institucional, que não fica bem. Então, vou aguardar. é isso. É isso. Merto, eu vou aguardar. Então, Eu vou aguardar. A Maria do persone que ama. Nós que ama. A Maria é o Cuarentando! 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 Pessoal, só fazer um registro. A fala da professora foi sobre a escola Santos Dumont. E os alunos que estão aqui são de uma escola estadual de contagem. A escola estadual Manuel de Matos Pinto. Então, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Fiquem aqui conosco. Nós daremos sequência à audiência. Eu peço à consultoria para que nós façamos um requerimento para que a Comissão de Educação faça uma visita institucional à escola em contagem, para que nós possamos fazer escuta da comunidade escolar sobre a situação que os estudantes e a comunidade escolar também estão vivendo. Está bem? Então, nós estaremos lá em muito pouco tempo, no que depender da vontade aqui da nossa comissão, de escutar alunos, comunidade escolar e profissionais da educação. Está bem? Queria convidá-los para que vocês sentem conosco. Temos aí. Continuem. Sentem conosco, fiquem à vontade. A casa é de vocês. Agora, nós vamos retribuir a visita, indo lá à escola fazer a escuta do que está acontecendo. Está bem? Sejam muito bem-vindos sempre. E a gente vai dar sequência. O pessoal está justificando que eles não poderão ficar por muito tempo, porque existe um horário de ônibus, de retorno, de organização da escola, e a gente compreende. E eu vou retribuir a visita, fazendo uma visita agora da Comissão de Educação à escola estadual. Alguém da escola gostaria de fazer uso da palavra antes de vocês saírem? Então, por favor, ali é o microfone. Diga o seu nome. Seu nome, seu bairro, a escola, e o que você quer trazer à nossa comissão. E, na sequência, nós vamos ouvir a Marilda Pereira, técnica da educação. Eu estou aqui representando os alunos... Mais perto. No microfone. Isso. Eu estou aqui representando os alunos da escola estadual Manuel de Matos Pinho, e nós estamos aqui para lutar contra a reforma na educação, porque querem colocar dentro de uma sala minúscula, em condições totalmente precárias, que a gente sabe que é, com carteiras apertadas, 40 alunos. E a nossa escola não comporta uma sala, 40 alunos. Não tem espaço. No calor, nos dias de verão, fica infernal. E nos dias de frio também fica difícil para a gente. Sem falar também que é prejudicial para a nossa educação. A gente está em uma sala com 40 alunos, e o professor dá conta de tudo isso. Fazer com que 40 alunos prestem atenção é maçante, tanto para os professores quanto para os alunos. E a gente veio aqui, a gente está aqui desde tarde, tentando mostrar a nossa voz e provar que a gente está, sim, lutando pelos nossos direitos. O nosso movimento hoje está um pouco fraco, parece que só a nossa escola veio lutar, mas tem muitos alunos, muitos alunos de muitas escolas que estão passando por esse processo de fechamento de turmas. Pegando uma turma que teria 30 alunos, 25 alunos, e estão desfazendo essas turmas e formando turmas de 40, 45, quase 50 alunos numa turma. E nós estamos cansados disso. Do governo vir e montar em cima da gente e querer que a gente seja alienado e burro. Não tem como aprender num sistema assim, já é difícil para a gente, já é difícil, porque, às vezes, a turma está tão lotada que o professor não consegue falar, o professor não consegue ter voz. E a gente não consegue aprender porque ele tem que ensinar e direcionar tudo para os alunos, e 40 alunos é muita coisa. Parece que há 40 pessoas numa sala minúscula. Tentem imaginar isso. 40 pessoas numa turma que não cabe nem 30 direito. 30 alunos que ficam apertados e, às vezes, falta carteira, falta espaço para colocar a gente. A gente realmente fica apertado. vamos lá, vamos continuar escutando. Está vendo? A gente quer ser ouvido. É isso que a gente precisa. A gente quer ser ouvido. Por isso que a gente está aqui o dia inteiro. Ninguém escuta a gente. Exatamente, gente. Educação é investimento. Não é gasto, é investimento. A gente precisa investir em educação. As nossas escolas estão precisando muito de investimento. Muito. É só isso que eu tenho para dizer. Obrigada. Obrigada. Só isso. Obrigada. Agora, nos aguardem lá que nós iremos à escola. Está bem? Vamos retribuir a visita, fazendo também uma visita da Comissão de Educação para escutar vocês, a comunidade, os profissionais e falar da realidade que vocês estão enfrentando. Está bem? Muito obrigada. Foi maravilhoso vocês estarem aqui hoje conosco. Valeu. Nós vamos ouvir agora a Marilda Pereira. Marilda é da... Deputada Beatriz Siqueira, eu sei que você já vai remeter as notas taquigráficas para a secretaria, não é isso? do que aqui aconteceu. Mas era bom que a secretária tivesse visto, porque eu acompanhei um pedaço da reunião que você solicitou lá na Secretaria de Educação, que eu cheguei atrasado, e a Denise tinha levantado essa questão para a secretária. Então, foi bom que eles viessem aqui, porque é a prova cabal de que realmente não dá para ir fechando a escola do jeito que está sendo feito. Então, parabéns aos alunos. Obrigada. Exatamente. Eu vou levar isso para Brasília também. Por isso, eu vou precisar das notas taquigráficas para eu colocar isso na Comissão de Trabalho e Administração Pública em Brasília. Muito obrigada, deputado. Vamos continuar agora ouvindo a Marilda Pereira, que é a técnica da educação de Uberaba. Não é, Marilda? Eu vou. Ouro Preto. Ouro Preto. Mas eu estou quase acertei. De Uberaba a Ouro Preto. E depois nós vamos ouvir o Gladson, que é a SB da Escola Estadual Valdemar Neves da Rocha, em Teófilo Autório. Você, Marilda, desculpa. Não, o que é isso? Tem crédito, viu? Eu sempre falo que você, o Rogério, tem muito crédito com a educação. Eu sou de Ouro Preto. Meu nome é Marilda. Eu já senti aqui representada por todos que me antecederam. Seu nome, por favor? Isso, o que ela falou, o que os alunos falaram, a Joeliza, todos que me antecederam aqui fizeram um discurso que, na verdade, é o nosso clamor do dia a dia. É a gente pedindo para o Estado, para o governador, no momento é o Zema, mas ele não é eterno. tem que olhar a educação. A secretária tem que ver que a situação está crítica, que quando o aluno vem para a rua é atiçar o formigueiro também. Quando o aluno quer estudar, a gente tem que dar esse tempo, mas o profissional precisa ser valorizado. é o trabalhador, eu vou cumprimentar o trabalhador, o trabalhador de todas as áreas, mas o trabalhador de educação, ele está ficando desacreditado. Quando eu chego para questionar alguma coisa na superintendência de Ouro Preto, e a Bia bem falou isso, aí a conversa que vem, eu não sou a Beatriz, olha lá, a Marilda já veio para desestabilizar o ambiente. Gente, pedi as coisas, e a gente pede com a educação, porque a gente aprendeu com os mestres, a gente lá atrás. A gente pede com a educação, e ninguém está respeitando, ninguém está nos respeitando, por quê? Porque a educação é deixada de lado. É isso, a gente precisa exigir isso. É tanta verba inibida que os governos nos devem, que eu, qualquer hora, vou ficar despida aqui, inibe tanto, eles devem tanto para a gente, e assim, ah, vão pagar. Ah, gente, eu não quero receber quando eu morrer, não, não tem nem para quem deixar. Paga a gente, para a gente ter uma condição melhor, para a gente prover uma educação de melhor qualidade, para estar na sala de aula, para estar na superintendência, fazendo o nosso trabalho, e não falando de situações difíceis, não falando de fome, não falando de desemprego. Empregue as pessoas com o direito que elas têm dos concursos. É a Lei 100, daquele príncipe lá, não sei de onde, acabou com a vida de todo mundo. outro dia, eu estava conversando com uma doninha da minha superintendência, e ela falou que ela queria entrar no programa Minha Casa Minha Vida, mas ela é designada, então, ela não tem crédito. Você não adianta falar que você recebe 800 mil, você pode até entrar, mas, se você não tiver um vínculo verdadeiro, você não recebe, você não tem autorização de ter nada. A gente quer saúde, a gente quer educação, a gente quer teto, a gente quer comida. A merenda, se eu tiver ela lá em casa, eu já chego alimentada na escola. Agora, o tempo integral precisa. Eu que tenho meu café, meu almoço, meu tudo, eu não preciso da merenda da escola, não. Eu preciso, do tempo integral, ter merenda direito, que eu não precise levar um café, que eu não precise levar uma fruta. isso é obrigação de todo Estado responsável. Me dê educação, que o resto eu brigo. Me dê dignidade, para com a minha profissão, que o resto eu brigo. Me dê direito, que o resto eu vou brigar. E vamos chamar todo mundo para a briga, principalmente, chamar quem está em casa. A luta, já vou concluir, a luta é muito legal, mas um ou outro, gente. Vem todo mundo para a rua. Não dá para vir para Belo Horizonte? Vamos sair das nossas casas, vamos para a rua, vamos ensinar os nossos colegas ali. Precisamos lutar, gente, mas precisamos sair dessa invisibilidade que estamos. E olha que eu não sou pequena. Nós somos aqui, nós somos gigantes, gigantes trabalhadores. E de uma Minas que a gente ama demais. Eu não quero ser de outro Estado, eu não quero ser de outro país. Eu quero ser reconhecida como trabalhador e trabalhadora de qualquer área e receber por isso. Agora, piso, eu quero é teto, gente. Piso é muito pouco para a educação, tá? A gente quer receber o que nos é de direito e respeito, principalmente. Muito obrigada. Obrigada, Marilda. Gladson, auxiliar de serviço de educação básica da Escola Estadual Valdemar Neves. Na sequência, Wesley, professor. Muriaé, não é Wesley? Muriaé, exatamente. Não estou errando todas hoje. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimentar a Beatriz e perguntar quando é que teve o último concurso público de ASB. Quanto? A maioria já está quase aposentando, né? Eu gostaria de saber quando é que vai ser programado o próximo concurso de ASB. Ô, Gladson, você vai fazer seus questionamentos aí depois que ela vai responder, tá bem? Era só isso. Tá bem. Obrigada. Nós vamos ouvir o Wesley, que é professor em Muriaé, depois a Maria Helena Gabriel, professora em Uberaba. Boa tarde a todas. Boa tarde à mesa. Eu estudo filosofia sistêmica e nessa filosofia a gente aprende que todo sistema tem três leis que não devem ser desrespeitadas, porque, se desrespeitar, dá problema no sistema. E as três leis são pertencimento, ordem e equilíbrio. Quando a gente olha o sistema educacional de Minas, a gente vê que ele tem problema já há muito tempo. E, quando a gente percebe as leis que estão sendo desrespeitadas, a gente vê lá a lei do equilíbrio. Os trabalhadores da educação fazem muito mais pela educação e recebem muito menos do que fazem. Não são valorizados. Então, a lei do equilíbrio está sendo desrespeitada. Vai criar problema no sistema. A lei do pertencimento. A gente tem alguém que chegou depois, sentou na janela e foi embora. Não teve educação. Ela está na Secretaria da Educação, mas não teve educação de ouvir nem a mesa. Não teve educação de ouvir os trabalhadores que vieram do Estado inteiro para falar. E, quando a Bia fala de ouvir os trabalhadores da educação, aí eu penso na demanda, a ordem da demanda, que deveria ser qual na educação? Os pagadores de imposto criam uma demanda para os seus filhos. Mandam esses filhos para a escola. E esses filhos, então, criam uma demanda para os educadores. Essa demanda para os educadores vai para a escola, deveria ir para a superintendência, chegaram até o governo pela secretaria. No entanto, o que acontece? O professor está lá com a demanda na sala de aula e, quando ele sai da sala, em vez de ele falar da demanda que ele recebeu, ele tem uma demanda que vem da secretaria. Um monte de papel para ele preencher que não vai mudar em nada a realidade dos alunos. Então, a secretaria precisa ouvir a categoria. porque quem faz educação de fato não é burocrata atrás da mesa, é quem está no chão da escola. E é preciso ouvir esse povo que está no chão da escola, é preciso ouvir a demanda da escola. O governo precisa entender que ele se elegeu para ouvir a demanda do povo, não criar demanda para o povo. Não é possível a gente, para ser ouvido, ter que gritar na rua. Até quando vai ser isso? Até quando a gente vai ser desvalorizado? O meu recado para a educação, para a secretaria da educação que deve estar nos ouvindo, é escute os trabalhadores da educação. Negocie com o Sindyute. Escute, respeite e valorize os trabalhadores da educação. Obrigado. Obrigada, Wesley. Nós vamos ouvir a Maria Helena Gabriel, que ela é de Uberaba, professora, depois a professora Sandra Maria. da Escola Estadual Jovino Neves. Joviano Naves, Almenara. Obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde a todos da mesa, boa tarde a todos os companheiros que vieram de longe e que não cansam de vir nessa casa em busca de soluções, porque nós estamos aqui, é assim, em busca de soluções. E nós vamos levar soluções e respostas. podem aguardar. Eu sou de Uberaba e coordeno o Sindyute em Uberaba. Há três semanas, mais ou menos, amanhecemos lá em Uberaba com uma situação terrível para todos os trabalhadores em educação, quando a secretária municipal de educação, junto com o prefeito municipal, manda um ofício para a secretaria estadual de educação, para a professora Júlia, pedindo nove escolas, que ela queria que nove escolas em Uberaba fossem municipalizadas. Essas nove escolas são escolas que funcionam normalmente, matutino, vespertino e noturno. São escolas grandes, são escolas centrais. e nós, como surpreendemos com esse ofício, nós procuramos, a primeira coisa que nós fizemos, que o Sindyute fez, foi procurar os trabalhadores em educação da escola, para saber o que é que eles estavam sentindo a respeito disso. E, para o nosso espanto, a gente chega em cada escola, eu procurei, o início do turno, numa das escolas, nós passamos o mesmo vexame que a Bia passou em uma escola, quando o diretor mandou que a gente saísse, porque ele tinha muita preocupação com os alunos e nós estávamos às sete horas e vinte minutos e os meninos estavam no pátio, porque, infelizmente, ainda muitos diretores não sabem fazer do limão uma limonada. Poderia ter nos aproveitado para trabalhar os alunos e contar para eles o que é que ia acontecer com essa escola. Então, a gente é surpreendida por colegas que são eleitos pelos outros colegas e que mandam a gente embora, sendo que o Sindhute foi nas escolas e nesta escola para trazer para eles notícias que eles estavam prontinhos para a escola ser municipalizada no universo de mais de 50 trabalhadores de educação que todos seriam colocados na rua, porque lá seria o centro de estudo do município. Então, e mesmo assim, somos colocados convidados a sair da escola. mas nós percorremos as novas escolas avisando aos colegas que não estava certo e para a nossa indignação como que os colegas eles choram, eles ficam totalmente perdidos porque não sabem o que fazer, vêm as perguntas, mas se municipalizar, para onde a gente vai? O que vai acontecer com a gente? Quem vai pegar a gente? Para qual escola vamos? É o município? Porque a desinformação ainda corre solta e nós temos que ter consciência disso. Então, o que nós estamos aqui pedindo para não alongar e ter os três minutos é que a secretarista do Aude Educação, ela recebeu da Superintendência Regional de Ensino de Uberaba, a superintendente nossa chama Marilda também, Marilda Ribeiro, a superintendente de Uberaba mandou para a secretarista do Aude Educação um memorando contando a história de uma por uma das nove escolas, o porquê que as nove escolas não podem ser mexidas e que nenhuma escola de Uberaba nós vamos permitir que seja mexida, que seja mudada. Então, esse memorando chegou na escola, com certeza, temos certeza que chegou aí na secretarista do Aude Educação, a Bia até já leu aqui na Assembleia, essas denúncias e nós estamos pedindo, a Marilda mandou para a secretária, como que fica a situação dessas nove escolas. Nós estamos aguardando com urgência, urgentíssima, que a Secretaria Estadual de Educação nos responda para que nós possamos levar para os professores da rede estadual de Uberaba das nove escolas que solução foi dada para a questão dessa municipalização que passou simplesmente por cima da Superintendência Regional de Ensino. Os alunos que representaram aqui hoje representaram muito bem os alunos da nova escola de Uberaba, porque os meninos não foram consultados, os jovens não foram consultados, ninguém sabe o que vai acontecer com eles, porque simplesmente diz assim, não, se municipalizar aqui, os alunos daqui vão para ali. Então, até o nome da escola, a Secretaria Estadual do município, desculpa, Secretaria Municipal em Uberaba, dá para os nossos alunos até o nome das outras escolas que os alunos poderão sair desta e ir para as outras. Então, a gente pergunta o seguinte, ninguém vem saber como é que esses meninos sentem? Não tem identidade esses alunos? Não tem identidade esses professores? E nós temos que ficar atentos, eu estou pedindo, Rogério, que você leve para Brasília, as denúncias da Bia estão aí, nós estamos todos juntos e nós estamos no Sindicato aguardando que a Secretária de Educação traga para Uberaba, mande para Uberaba e faça indeferimento, proíba que esse município faça isso, porque foram criados vários bairros em Uberaba, então, que ele crie escolas da rede municipal lá nos bairros que foram criados sem ter escola, sem ter infraestrutura, porque agora o que acontece? Muitos alunos nossos que eram desta escola pegaram casas no outro bairro, então, diminui o número de alunos aqui, mas isso não significa que agora nós vamos fazer essa escola aqui ser municipalizada ou coabitada, que é o que o município de Uberaba quer. Agora, simplesmente, pega a escola estadual, coabita, coloca os meninos num contraturno, mas, para fazer isso, nós não somos contra, mas precisa de falar para nós que tem uma escola do lado sendo construída e que os alunos vão ser consultados, que o diretor vai ser consultado, que o sindicato vai ser consultado, que a superintendência vai ser consultada. Então, o nosso repúdio a essa história de fazer municipalização e nós temos que ajudar todos em Uberaba, São 9 e em toda Minas Gerais isso está acontecendo, então, nós temos que correr e cercar e não permitir. Afinal de contas, nós somos fortes, nós temos condição e nós não viajamos de tão longe para nada. Eu tenho certeza que daqui sairemos com soluções. Obrigada. Obrigada, Maria Helena. Peço à consultoria que também nós façamos um requerimento à Secretaria de Estado da Educação para que ela não realize nenhum processo de municipalização das escolas estaduais ou mesmo de matrículas da rede estadual em Uberaba. Os requerimentos são apreciados em reunião ordinária da comissão, considerando que nós precisamos da discussão e de quórum para a votação, que são, no mínimo, três deputados. Nós vamos ouvir agora a professora Sandra Maria, lá da Escola Estadual Joviano Naves, e, na sequência, nós vamos ouvir a Geisiane, que é professora de Sociologia da Escola Estadual do bairro São Geraldo. Em nome das ASBs de Jordânia, Jordânia lá do Vale do Jequitinhonha e de Almenara, eu cumprimento a mesa. Essas seis ASBs que saíram de Almenara e de Jordânia numa caravana de 56 pessoas, nós saímos ontem às seis horas da tarde e chegamos aqui em Belo Horizonte às nove e dez da manhã. é que eu quero parabenizá-las porque elas desestruturaram a escola. Tem colegas, tem companheiros nossos, professores, dando aula, mas hoje os meninos ficam sem merendar lá. Ou, se merendou, alguém foi lá fazer. Então, não é fácil, não é fácil, o chão da escola para essas ASBs de Almenara e de Jordânia. Não é lá na Palestina, não. Jordânia aqui, lá no extremo sul da Bahia. Então, é através dessas ASBs que nós mandamos um recado para a garota de Ipanema, Júlia Santana. Nós, do Vale do Jequitinhonha, nós não cessaremos. E a luta continua. Só isso. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigada, Sandra. Vamos ouvir agora a Geisiane, professora de Sociologia da Escola Estadual do bairro São Geraldo. E, na sequência, nós vamos ouvir o Rodrigo Damaral da Escola Estadual Antônio Felipe Salles. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa, na pessoa da Bia, minha deputada da educação, na qual eu votei com muito orgulho e nos representa muito bem. E nós teremos a resistência. Quando eu coloquei ali que eu sou professora da escola do bairro São Geraldo, eu não estou porque eu fui dispensada por e-mail, mas eu sou porque eu sou a resistência. E eu vim denunciar esse ato arbitrário que está sendo feito com outros funcionários, com outros professores. Sabe por quê? Porque nós combinamos de não e eles, o que eles fizeram? De nos matar. Então, nós seremos a resistência, porque quem luta educa. É só isso, Bia. Obrigada. Gesiane, a sua intervenção me lembrou de um levantamento que nós estamos fazendo que tem me assustado. e eu, na semana passada, tive a oportunidade de fazer pronunciamento na tribuna. E, se nós juntarmos a política de municipalização, fusão de turma, fechamento, nós podemos estar diante de um governo que tem feito demissão em massa da categoria. Essa discussão de emprego versus demissão, acho que ela nunca foi tão presente na nossa vida. Eu tenho uma relativa experiência já na luta da educação. Faço 23 anos de magistério esse ano. Foram três coordenações do nosso sindicato. Estou muito assustada com esse processo de diminuição de postos de trabalho. No primeiro semestre, foram 9 mil de educação integral. Projetos, programas não têm servidor efetivo, o que faz com que isso seja muito estável. Educação integral, ensino profissionalizante, educação de jovens e adultos. Então, faz com que, principalmente, o que é semestral, eu visitei, na semana passada, uma escola estadual em Betim, Juscelino Kubitschek, que tinha demanda de 120 matrículas. Não sei por que, ninguém conseguiu explicar, a Secretaria de Educação só autorizou 40, onde ela vai colocar esses 800 adolescentes ou jovens. Faço a menor ideia, porque é uma escola polo referência na região, onde ela está localizada, para toda a região dos alterosos. Nós sabemos que, jovem, vai, bate na porta da escola uma vez, leva a porta na cara, não fica voltando, não. Porque, se ele está buscando a educação de jovens e adultos, ele já foi excluído em algum momento, porque a educação de jovens e adultos é, por si mesma, uma reparação do direito à educação. Então, tem me chamado muito a atenção esse processo. Nós estamos fazendo um levantamento para identificar os números corretamente e eu estou muito assustada com tudo que nos chega, que a gente recebe muita demanda do Estado todo e tem que continuar enviando as demandas, mas essa questão estrutural do emprego da categoria, eu nunca vi com tanta força como nesse momento que nós estamos. Então, você chamou a atenção de algo que precisa ter um olhar nosso mesmo, porque não está fazendo sentido. Aí, a gente vai pegar dados, nem todo mundo que deveria estar dentro da escola no ensino fundamental e está. A universalização está na lei, mas não está na prática das matrículas. Então, 1%, 2%, 3% que está fora é muita gente. Nós ainda temos, eram um milhão e meio de trabalhadores analfabetos no Estado. Não sei se os números permanecem iguais, mas, se nós temos tanta gente sem ler e sem escrever, o que explica não estar autorizando educação de jovens e matrículas e mandando para o SESEC, muitas vezes, que é outra modalidade. Nós sabemos que a modalidade da EJA é diferente do SESEC. E o jovem tem que ter o direito de escolha da modalidade que melhor se adapta à sua condição. O Wesley falou uma coisa muito importante. Quando sai da sala de aula, em vez de escutar a gente para saber o problema, a gente tem que escutar de novo, mais uma resolução, mais uma portaria. Então, de fato, tem alguma coisa fora da ordem que nós precisamos refletir. E digo com isso que estou atenta a essa discussão. Nós vamos ouvir agora o Rodrigo. Rodrigo é de Cambuí, não é? Não estou errando todas hoje. Está vendo? Boa noite, pessoal. Boa noite, Beatriz. Boa noite, demais membros da mesa. A minha fala vem aqui para mostrar um pouco da hipocrisia do governo. Porque nós, o governo é hipócrita quando exige diário digital e não dá estrutura. O governo é hipócrita quando exige qualidade, mas demite educação integral, demite professores. O governo é hipócrita quando exige e fala é a lei. Mas, na hora que é cumprir a lei, para o nosso caso, que é a lei do piso, é a lei da educação integral, universalização, a lei não vale. O governo é hipócrita. O governo só fica atacando e ameaçando de demissão. Eu venho de uma região onde nós temos designados e temos pessoas que estão esperando nomeação. E a nomeação não vem. O concurso caduca e essa pessoa fica em situação precária por mais quatro, cinco, seis anos. Então, a nomeação é o primeiro fator para a gente poder dar qualidade da educação. é um governo que fala muito de estatísticas, é um governo que fala muito de números, mas, na hora de colocar a realidade do número, que é professor efetivo, com estabilidade, com carreira, isso ele não dá. Todos os governos, infelizmente, estão decadentes nessa situação. E o governo Zema, com essa política de privatização, seja da Semig, seja da Copasa, e, principalmente, no plano de governo dele, com a sessão de bolsas para a escola particular, ele tem um objetivo simples, o fim da escola pública gratuita e de qualidade. Então, nós, professores, junto com o sindicato, junto com a deputada Beatriz, nós temos que lutar, e lutar todo dia contra esse descaso do governo. E a gente precisa nos unir. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. O governo Zema é criminoso. Criminoso não é aquele que descumpre a lei. E existe lei que o governo está descumprindo. Então, é um governo criminoso. E a gente precisa se resistir e fazer luta. Só luta aqueles que querem a mudança de um país melhor. Quem luta, educa e conquista, como a Beatriz sempre fala. Obrigado, pessoal. Nós que agradecemos, Rodrigo. Um abraço a todo o sul de Minas, nossa querida Cambuí, toda a região. Eu estou devendo uma agenda lá, não é? Estou devendo muitas agendas esse ano, mas é orar e vigiar, não é, gente? Então, a gente tem que fazer a presença também nas atividades parlamentares, que são importantes para trazer também as nossas pautas. Fico devendo, mas ainda vou cumprir. Nós vamos ouvir a Ana Aparecida, analista educacional e professora. Na sequência, nós vamos ouvir a professora Maria Eva, de Minas Novas, Vale do Jequitinhonha. Quero cumprimentar a todos e todas as pessoas presentes. Quero cumprimentar aos deputados, Rogério, Beatriz, que bom estar aqui. e eu queria retomar de uma fala da Denise que disse, viu, Denise, meus cumprimentos pelo Sindhute, e você disse que quando a gente tem conta, a gente tem que pagar, não é não? Não é isso, gente? Alguém já comprou na Eletrozema? Se ficar devendo, o que acontece? Seu nome vai para onde? Para o SPC. Isso cabe processo, gente? Cabe processo ou não cabe? E nos outros governadores era a mesma coisa, cabia também processo, não cabia? Nós não estamos vendo? Se a legislação não cumpriu, está devendo, é crime, tem que pagar, cabe processo, não cabe? Então, eu quero aqui fazer três pedidos em nome das aposentadas. Nós temos realmente pessoas bem mais velhas que eu, que já estão há um tempo maior aposentadas e ainda não receberam o que elas têm direito às férias-prêmio. E se você pudesse, Ana, compartilhar da tristeza dessas pessoas, da depressão, da doença que vem, pelo desrespeito de saber que tem direito e ninguém lhe paga. E isso para deixar para a família? Não é? Brincaram comigo quando eu acabei de aposentar, vocês já sabem disso. Mas aí brincaram comigo. Você não vai aposentar? Falei, é claro que vou, porque esse é um direito meu. E eu quero receber aquilo que é meu direito. Então, o primeiro pedido, eu queria pedir a você, que você anote isso e leve isso para a secretária para que ela possa estar colocando isso. Porque se a Secretaria da Educação não colocar isso no papel e em projeto, a CEPLAG não nos paga. Então, nós somos a gerência da Casa Zema. É a secretaria que se faça isso. Queria pedir a vocês, Beatriz, Rogério, Cindy Hutt, quero colocar aqui que a gente já tem notícia que o Cindy Hutt marcou uma reunião para falar disso, Denise, mas eu acho que a gente precisa colocar uma audiência pública só para isso e tratar como se deve. Nesse caso, o governo é nosso credor, ele me deve e ele precisa me pagar. Então, ser tratado assim, fazer uma audiência, olhar isso como ministério público, porque ele se tornou meu credor. Ele me deve e ele precisa me pagar. E uma terceira coisa que eu queria pedir é que, assim, da próxima vez que a gente tiver uma audiência, se for possível, negociar com a secretária Júlia, que ela esteja presente até o final, porque você representa muito bem, mas a gente gosta de ser respeitado, tendo aqui conosco para dialogar os nossos representantes, porque, afinal, todos nós pagamos impostos e todos que estão em qualquer cargo comissionado, ele depende desses impostos. Então, nesse momento, e olha, não é pouco não, que a gente paga de imposto de renda é pouco, gente? Deus me livre e guarde quantos impostos a gente paga. Então, assim, que tivesse esse respeito com a gente de estar aqui até o final, porque a audiência é uma coisa séria e que, como nos governos passados, nos últimos, a gente também tivesse a presença da CEPLAG, porque, quando a gente vai falar de dinheiro, vai falar do financeiro, é importante que a CEPLAG esteja aqui e é importante que o representante do governo também esteja aqui, para que a gente possa caminhar e possa andar. Então, esses três pedidos se resumem num só. Nos respeitem em todos os nossos direitos, inclusive financeiro, porque, se a gente tem esse dinheiro lá, é porque nós trabalhamos para merecê-lo. Obrigada. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a Maria Eva. Obrigada, Ana. Campo Belo, não é, Ana? Estou exercitando o mapa de Minas. Nós vamos ouvir agora a Maria Eva, que é da cidade de Minas Novas. Maria Eva, de novo, de novo, leve o nosso abraço aos estudantes da Escola Estadual presidente Costa e Silva, porque muito nos honraram. Primeiro, com as medalhas que conquistaram na Olimpíada de Matemática Sem Fronteiras, aqui, no momento brasileiro, na etapa brasileira. E, depois, convidados, nos representaram em Taiwan, magnificamente. muito nos honra, muito nos orgulha. Os meninos e o professor Adalgiso já foram homenageados aqui pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, porque também é essa a nossa tarefa. A gente faz a luta, faz a denúncia, mas também faz o anúncio daquilo de bom que nós, nessa adversidade, mas que nós produzimos de qualidade enquanto escola pública. Estamos, inclusive, para receber os alunos da Escola Estadual Dom Cabral, aqui de Belo Horizonte, que, igualmente, medalhistas na etapa brasileira, foram à Tailândia nos representando também nessa importante competição. E também uma escola estadual de Monte Carmelo, que também receberá congratulações da Comissão de Educação por isso também, por irem nos representar tão bem, por trazerem resultados que só nos orgulham tanto os alunos quanto as professoras e os professores desses alunos. Então, leve de novo o nosso abraço ao professor Adalgiso, à direção da escola e aos alunos e alunas da Escola Estadual Presidente Costa e Silva. É com você a palavra. Bom, boa tarde. Quero cumprimentar a mesa na pessoa da Bia. Boa tarde a todos os meus companheiros de luta. Bia, na verdade, eu pedi esse tempinho aqui porque eu quero fazer duas coisas. Primeiro, a minha indignação em relação ao Estado com os nossos alunos. Os alunos que foram para o Tauã, eles conseguiram 79 mil. e o Estado sequer deu atenção. Eu acho que isso foi de uma grandiosidade, a conquista desses alunos, o valor que tem a educação pública de Minas Gerais. É triste porque aí a gente percebe que o Estado está pouco se importando com a educação pública. Os nossos alunos estão indignados, as famílias nem se falam. A escola, a gente nem comenta. E quero agradecer muito, agradecer demais a Denise, que representa o sindicato, e a você, Bia, pela contribuição de vocês, as mãos de vocês e as mãos de vocês que estão aqui também contribuíram muito para que esses alunos, se eles conseguiram realizar esse sonho, a gente deve a vocês. Muito obrigada mesmo. Eu falei que eu não poderia voltar para Minas Novas sem fazer esse agradecimento, porque foi de uma grandiosidade. Quando quis saber quem era a deputada que ajudou os alunos, eu falei, foi Beatriz. É ela que nos representa hoje em Minas Novas, nos representa em Minas Gerais. Bia, muito obrigada. Denise, obrigada mesmo, em nome do sindicato. eu acho que a nossa luta, ninguém solta a mão de ninguém, vocês provam isso cada vez mais. E deixar um recado para a secretária. É a segunda vez que eu venho aqui na casa, meus colegas já falaram a mesma coisa, e cobrar isso. Parece que ela tem medo de encarar, parece que ela tem medo de ouvir o que a gente tem para falar. Eu acho que, como uma representante, ela deveria saber ouvir e debater com a gente assuntos tão importantes como estão sendo tratados aqui. Gente, muito obrigada mesmo a cada um de vocês. Obrigada, Maria Eva. Nós vamos chamar o Leandro, que é estudante da Educação de Jovens e Adultos. Mas me permita uma consideração. De fato, o governo perdeu uma oportunidade de abraçar esses meninos, de possibilitar que isso fosse... Isso é a nossa excelência. A excelência está na escola pública. Eu fiquei muito sentida também, Eva, com a falta de oportunidade do governo do Estado em reconhecer esses meninos de Minas Novas, daqui de Belo Horizonte e de Monte Carmelo. E, no caso das três cidades, eu fiz um documento à secretaria, ao governo, informando da importante conquista da medalha e pedindo encaminhamentos para que o governo do Estado pudesse custear a ida desses jovens representando Minas Gerais, nos representando na escola pública. Eu acho que ele perdeu uma oportunidade mesmo. Leandro, é com você agora? Está bem? Boa tarde a todos e todas. Quero saudar a mesa na pessoa do nosso deputado Rogério Correia, da nossa deputada Beatriz, Valéria, da CTB. Saudando a Valéria, saúde os demais componentes da mesa e todos os componentes da CINDIUT. Bem, estou aqui como aluno do EJA, da Escola Estadual Engenheiro Queiroz Júnior, da cidade de Tabirito, da qual aproveito para solicitar a nossa deputada que também agende uma visita na nossa escola. A gente precisa entender que a realidade das escolas da região metropolitana é completamente diferenciada à nossa realidade das cidades dos interiores. Isso é uma fala que eu sempre coloco e sempre busco para que as pessoas entendam o diferencial que é a realidade da educação na região metropolitana para as cidades do interior. Bem, como também aluno do EJA, represento os alunos no Conselho Municipal de Educação e aqui falo também como representante do Fórum Mineiro de EJA, da qual lá eu também faço essa representação. O primeiro ponto que eu gostaria de colocar é, trazendo a nossa realidade, no início do ano a gente iniciou as aulas com uma sala de 35 alunos. Quinze dias depois veio uma determinação da Superintendência Regional de Ensino, a sala foi para 58 alunos. Imagina a nossa realidade quanto trabalhador que trabalha o dia inteiro, chega dentro de uma sala de aula e tem uma sala de aula apertada, com dificuldade de mobilidade dentro de sala. Aí a gente tem, dentro de uma sala, desde alunos de 19, 20 anos, como alunos de 30, como alunos de 40. Isso traz uma grande dificuldade para que a gente tenha uma educação e garanta realmente que o ensino e que a gente consiga realmente ter atenção dentro de sala de aula. Então, isso é um grande problema que a gente traz aqui para colocar, para que seja registrado nos autos. E aí, quando chega no período da prova, a sala de 54 alunos, ela precisa ser dividida para que as provas sejam aplicadas, porque a sala não comporta os alunos. Então, essa é uma realidade que nós já vivenciamos em Itabirito e que agora a gente vê se estendendo para demais escolas em Minas Gerais. E aí, é importante que a gente coloque que o estudo dos alunos na EJA tem um diferencial. Quem vai para a EJA é porque, no período da vida normal, ele não conseguiu acessar a educação. Eu sou um exemplo disso, eu tenho 43 anos, eu tive que trabalhar dos 13 até os 20 e só consegui retornar à escola porque o EJA me deu essa possibilidade. Como eu, várias pessoas também só vão poder acessar a escola através do EJA. Então, a gente vê também a tentativa de que o EJA seja ao pouco encerrado. Na minha escola, por exemplo, nós iniciamos o ano primeiro, segundo e terceiro. Agora, no segundo semestre, já não tem mais o primeiro ano. Ou seja, deixou de acolher e receber um público que necessariamente precisaria de ter o acesso a essa educação. E aí é importante colocar também que a EJA sempre foi, a EJA ela tenta resgatar um direito à educação que, durante décadas, foi negligenciado pelas autoridades. Então, agora, a gente tem isso. E é importante também citar que a EJA é um ensino plural diferenciado para esses alunos. E ele não pode ter essa tentativa de ser um estudo à distância. Porque esse estudo à distância, ele não garante a troca de experiências. ele não garante a formação de uma consciência crítica. E é isso que a gente precisa colocar, é isso que a gente precisa defender. Então, a gente vem, como estudante de EJA, estudando a luta dos trabalhadores da educação para dizer que a educação é que transforma, a educação é que promove a inclusão social. E aí, para encerrar a minha fala, eu não poderia citar, por exemplo, a grandiosidade de uma população LGBT que só foi possível ter acesso à educação através do EJA. Então, é importante também a gente colocar não só a população LGBT, mas quanto os idosos. E aí, para encerrar mesmo, na minha escola, por exemplo, eu tenho uma senhora de 65 anos que o esposo dela de 78, cego, todos os dias leva ela para a escola. Enquanto ela estuda, ele fica sentado na escola, janta na escola e volta com ela. Então, é para vocês entenderem esse exemplo de inclusão social que o EJA representa. E se a gente não tivesse EJA, ela não estaria na escola e nem ele poderia se sentir novamente inserido no convívio social. Agradeço a abertura e a possibilidade e acredito que a gente precisa cada vez mais fortalecer a nossa rede de defesa dessa educação plural e inclusiva. Obrigado e boa tarde. Leandro, muito obrigada. Você me deu a oportunidade de só fazer um esclarecimento. Fora da região metropolitana, há comissão de... Todas as comissões. Fora da região metropolitana, há um limite de audiências públicas e de visitas técnicas que cada comissão pode fazer. Então, às vezes, a gente não consegue fazer mais atividades fora da região metropolitana porque há esse limite. Não é a falta de vontade nossa, mas existe um limite que é muito pequeno. Inclusive, se não me engano, na Comissão de Educação, nós já esgotamos o limite deste ano. Pense bem. Então, há uma limitação que não corresponde à nossa disposição. Eu, como deputada, tenho o maior prazer em ir, mas, institucionalmente, pela comissão, há um limite. a visita técnica tem limite e a audiência pública fora da região metropolitana também tem o limite. Imagina se não tivesse. O céu seria o nosso limite de trabalho. Acho que foi pensando na gente que esse limite foi colocado. Imagina, 3.600 escolas no Estado para dar voz, para dar vez e falar sobre as condições de funcionamento. muito obrigada pela sua presença e nós faremos uma discussão específica sobre a educação de jovens e adultos. Já com o requerimento aprovado, nós vamos organizar. Para finalizar, me permitam trazer as contribuições da Edna, Maria dos Santos, governador Valadares. Ela nos cumprimenta. Veio pela participação interativa, que eu disse no início da audiência. Venho por meio deste obter informações acerca do concurso do edital 04 de 2014 nomeação para o cargo de ATB. Sou da Lei 100 e estou passando por dificuldades tremendas e tive que entrar com recurso e terei junta médica dia 4 de setembro. Iremos ficar na rua desamparados sobre os aduentados até quando essa situação. A Selma de João Molevade também gostaria de colocar sobre a situação dos concursados de 2014 para professor da educação básica anos iniciais e assistente técnico da educação básica. Poucas nomeações para estes cargos até agora. E o Sérgio Pereira, de governador Valadares, nos solicita que nós também levantemos a bandeira para a posse dos ATBs do Norte de Minas, aqui na Assembleia Legislativa. Ele diz que, a partir de janeiro de 2020, se encontrará desempregado sem condições de manter sua subsistência, caracterizando, assim, mais um dado estatístico de desemprego. o município de Divisópolis não foi contemplado na nomeação em outubro de 2018, no governo anterior. Está na espera de nomeação. Então, é isso que o Sérgio nos traz de contribuição e de questionamento. São questionamentos da Secretaria de Estado da Educação. E eu passo, então, Ana Costa, que é a nossa subsecretária de gestão de recursos humanos, da Secretaria de Estado da Educação, para que você, então, aquilo que for possível dentro das suas atribuições que você nos responda. Eu queria responder à Ana, de Campo Belo, que nos trouxe a demanda sobre férias-prêmio. Vou apresentar o requerimento, Ana, na Comissão de Administração Pública, para que nós possamos fazer essa discussão lá, que é mais pertinente à Administração Pública. E a gente vai se fortalecendo também com outros deputados de outras comissões, tendo a possibilidade da escuta dessa questão. Então, eu já vou... Eu vou apresentar o requerimento, aí nós vamos poder fazer todo o debate. Férias-prêmio e verbas retidas. Perfeito. Férias-prêmio e verbas retidas para que a gente possa discutir em audiência pública. Então, vou passar para a Ana, naquilo que... Tecnicamente, porque a secretária nos disse isso, que a Ana traria as discussões técnicas pertinentes à Secretaria de Estado da Educação. Da nossa parte, enquanto comissão, nós convidamos tanto a secretária de Educação quanto a secretária de Planejamento e Gestão. Para a gente, é importante que eles venham exatamente para essa escuta, esse processo de resposta ou de encaminhamentos. Então, nós vamos continuar persistindo para que sempre nós tenhamos as secretarias responsáveis. por isso que nós convidamos a CEPLAG, porque, tanto no debate de piso quanto de nomeação, eu já estou descolada nisso, eu sei que precisa da CEPLAG para o debate, porque não é discricionário só de uma pasta, por isso, o convite à Secretaria de Planejamento e Gestão. Não esteve conosco dessa vez, nós vamos continuar. Essa audiência pública, ela cumpriu uma tarefa fundamental, primeiro, dessa ideia da parceria, Câmara dos Deputados com a Assembleia Legislativa. Segundo, a de dar voz a um ato estadual da categoria, que hoje foi um dia de paralisação, com o ato no período da manhã e com uma audiência pública. Nós já ficamos muitas vezes na parte externa da Assembleia Legislativa, sem que essa voz nossa pudesse ser ecoada aqui, porque era a nossa atividade, mas não era uma atividade da Assembleia. Então, nós procuramos casar um ato e a ação que ela é sindical e tem que ter autonomia e fazê-la, mas também de trazê-la à pauta aqui na Assembleia Legislativa. Então, de trazer a história, a vida, os problemas, os questionamentos, a disposição de radicalidade que foi trazida aqui por várias pessoas, compreender essa representação de todo o Estado, essa audiência pública é muito exitosa. De fato, nós pertencemos a uma categoria profissional que tem que ter longos processos de luta até que nós mudemos a nossa realidade. Nós queríamos que fosse num tempo menor, vamos batalhar para que seja num tempo menor, mas, enquanto não for, a gente não vai desistir de fazer essa luta, porque a desistência não muda a nossa realidade e o indivíduo não muda a realidade social em que ele está inserido. O que muda a realidade é a ação coletiva, seja através do sindicato, seja através da ocupação do espaço da política, é a coletividade que altera a nossa vida. Eu via muito no Facebook era assim, saía um lote de nomeações que foram quase 60 mil nos últimos quatro anos. Aí vinha lá, agradeço primeiramente a Deus, agradeço a minha família por essa conquista. Aí, quando eu tinha a oportunidade, eu escrevia, agradeça também ao sindicato, porque a sua classificação é mérito individual. Você estudou mesmo, eu já fiz muitos concursos, passei em uns, não passei em outros, a vida é assim. Aí a sua classificação depende do seu esforço individual. Mas, para que o concurso público aconteça, tem uma decisão política que o antecede. E essa decisão política é tomada com base na pressão de grupos sociais. Aí o concurso aconteceu. Para que o concurso seja homologado, aí também tem outra pressão que não é individual. Eu até acredito que Deus opera a favor dos desfavorecidos, injustiçados e mais pobres. Então, a nosso favor, ele opera sempre mesmo. Mas, não adianta se olhar o céu com muita fé e pouca luta. Não é? Dizia o Gabriel Pensador. Acho que é ele mesmo. Então, a homologação dependia da pressão. E aí começar a chamar. Então, assim, de fato, é a coletividade que altera a nossa vida. E, o tempo inteiro, a tensão que se traduz, o nome disso é alienação, o tempo inteiro tentam nos alienar do nosso lugar de trabalhador, do não pertencimento a esse sujeito, porque, se a gente não identifica o lugar que a gente está, a gente não vai lutar para alterá-lo. Então, assim, é isso mesmo. Os processos de tensão são estes mesmos. Então, vir aqui, esse processo de escuta, ele é fundamental. E as pessoas que estão vindo, não estão vindo para elogiar. Estão vindo para trazer suas demandas. E aí, alguém nos lembrou que o poder público tem que ter a tranquilidade de vir fazer a escuta. Porque é isso. A política é isso. O contrário disso é a barbárie. O contrário disso é a intolerância. O contrário disso é o ódio como forma de fazer política. Ninguém escuta ninguém. Ninguém conversa com ninguém. Todo mundo ignora todo mundo. E todo mundo quer matar todo mundo. Aí o porte de armas está liberado que cumpre essa função. Todo mundo mata todo mundo e tudo se resolve pela barbárie. Mas, se nós não somos defensores dessa forma que é a barbárie, o contrário disso é a civilização. E a civilização requer o pensamento diferente. A democracia requer a divergência. A Cláudia nos trouxe aqui. De fato, nós temos uma pluralidade de posições na categoria que vai se manifestando nas nossas instâncias. Então, ter essa pluralidade é fundamental à política, à democracia e a quem quer ser gestor, a quem quer governar. A gente não governa no elogio. E não tenha dúvida, se você está cercado de pessoas que só te elogiem, você está com problema. Porque você não está... Ninguém está te levando à realidade do que está acontecendo. E a Assembleia Legislativa não é o lugar da bajulação, mas é o lugar do debate, é o lugar de trazer a diversidade e de trazer representatividade. Então, aqui, essa audiência foi conduzida de forma respeitosa, mas trazendo a representatividade daqueles que nós representamos, que são os trabalhadores e as trabalhadoras de educação, suas comunidades, escolares, seus pais, seus alunos, suas mães, avós, porque o núcleo familiar também é diverso. Então, fazendo essa síntese do dia, agradecer a parceria, que foi, de fato, muito relevante, façamos mais, trazer uma atividade para, em conjunto, fazê-la com a comissão de trabalho da Câmara com a Assembleia Legislativa, porque aí também, de alguma forma, a nossa voz está sendo escutada lá em Brasília. Isso também é importante, porque tem bancada de tudo, gente. A gente tem que construir bancada da educação, porque tem bancada de tudo, tem bancada de tudo. Mas a da educação, que é a mais importante, aí a gente fica nessa peleja. Mas, enfim, é isso. Vou passar, antes da consideração final da Ana Costa, eu vou passar para as considerações da deputada Celise, que esteve comigo aqui de manhã numa outra audiência. Hoje foi um dia de audiência, não é, deputada? Agradecer a presença sua aqui novamente e com a palavra. Eu quero cumprimentar a todas e a todos, dizer da importância dessa reunião. Nós, hoje de manhã, também tratamos de um assunto muito importante que envolve a minha região, que é o Vale do Rio Doce. Quero cumprimentar todos aqui presentes, em especial os representantes lá da nossa região que estão aqui participando. Quero dizer da importância de a gente trazer esses temas, da forma como ele está sendo trazido, elogiar a deputada Beatriz, da forma como ela está trazendo essas reivindicações da educação, e dizer, Beatriz, que a gente sente uma diferença no trato. E é importante a gente ressaltar isso. Hoje a gente contou com a presença da secretária de Educação, mas não foi só hoje. Ela tem vindo sempre que solicitada. O secretário do Planejamento hoje não esteve, mas tem tentado participar. Então, essa forma de pelo menos querer participar, querer trazer as notícias e levar as reivindicações é muito importante. É um primeiro passo que a gente sente uma diferença de que era no passado. A gente dificilmente tinha a presença do secretário aqui para nos ouvir, para levar as nossas reivindicações e tomar, às vezes, decisões importantes. Então, eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar, esse movimento diferente que a gente está tendo, essa participação mais ativa, que faz com que a gente tenha também mais ânimo para trazer as reivindicações. Eu acho que o fato de ter a presença aqui, a resposta aqui, esse interesse também motiva uma participação maior. Então, eu quero cumprimentar vocês pelos movimentos, pela participação, por trazerem as reivindicações e dizer que a luta dos professores é nossa, nossa classe, nossas reivindicações são as mesmas, estamos aí juntos, prontos para participar. E quero agradecer essa participação mais ativa que a gente sente agora com relação ao governo do Estado. Muito obrigada a vocês pela participação e por trazerem o debate nessa casa. Obrigada, deputada. Com a palavra, Ana Costa, subsecretária de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação. Boa noite a todos. Eu acho que poderia, Ana, me permita, aquelas questões que foram trazidas pela categoria e, eventualmente, não forem possíveis de resposta, acho que nós poderíamos formular um documento pela Comissão de Educação e encaminhar a secretaria para que nós tenhamos um posicionamento oficial daquilo que foi trazido e que, porventura, não possa ser respondido nesse momento. Para que a gente também faça um processo que seja exatamente isso, um processo, não um evento. A gente vem, faz um evento bacana e a gente retorna. Não, mas que seja um processo, que, daqui a um tempo, a gente volte, analise o que aconteceu e dê continuidade às cobranças que são necessárias. Bem? Ok. Boa noite a todos, a todas. Cumprimento a mesa, pessoas e deputados. Agradeço a oportunidade. Em nome da secretária, ficamos representados, a Secretaria de Estado de Educação, com a minha pessoa. A secretária se ausentou, na verdade, por conta da reunião que ela tem de secretariado com o governador todas as segundas-feiras, todas as segundas-feiras, às quatro horas da tarde, ao horário da reunião com os secretários de Estado. Ana, me permita, já que você respirou, só regimentalmente, deixa eu prorrogar a reunião, senão ela termina e eu não a prorrogo. A presidência prorroga os trabalhos por até uma hora. Na verdade, acho que serei breve aqui nos encaminhamentos que farei. São simples esclarecimentos acerca das vagas do concurso público, pois uma série de questionamentos que já chegaram aqui à mesa trazidos pela deputada e também por pessoas que vieram aqui à tribuna falar, vão ter que ser analisados caso a caso na secretaria, porque a gente tem que olhar no nosso quadro de vagas, município por município, fazer um estudo pormenorizado. O mais importante de tudo é dizer da preocupação efetiva da secretaria em viabilizar as nomeações e o esforço conjunto, secretaria de Estado de Educação, secretaria de Estado de Planejamento, secretaria de Estado de Fazenda, para que isso aconteça, porque a aprovação é do COFIN, do Comitê de Orçamento e Finanças do Estado, não dependendo somente da secretária Júlia. O pleito chegou até nós, foi encaminhado, recebido com certa rapidez neste momento, quer dizer, desde o recebimento, desde a minha chegada à secretaria, o encaminhamento à secretaria de Planejamento e Gestão se deu nesse último mês e já aprovado todo esse cronograma que foi divulgado pela secretária. As mil nomeações já aprovadas pelo COFIN, que a secretaria de Planejamento se propôs a publicar ainda no mês de agosto, a não ser pequenos ajustes caso ela necessite, porque o arquivo já foi encaminhado e é ela que faz essa publicação. As próximas duas mil autorizadas já até o final do ano, a secretaria se compromete assim que sair a primeira nomeação a encaminhar já o pleito dessas duas mil e as outras cinco mil vagas já aprovadas, pré-aprovadas pelo secretário de planejamento na reunião ocorrida na semana passada, já para o primeiro semestre. Eu entendo isso como um começo, gostaria, sim, de estar aqui novamente e espero estar novamente em breve, dando outra notícia já de um outro lote de nomeações para o segundo semestre do ano de 2020. Então, essas cinco mil no primeiro semestre não vão esgotar ainda, vai ficar um saldo, um pequeno saldo dessas vagas, por isso que a gente, a ideia é que a gente até aumente essas cinco mil do primeiro semestre para esgotar as vagas do concurso. E, em relação às vagas de 2014, que eu sei que é o que traz maior ansiedade aqui a todos, o estudo está sendo feito tão pormenorizadamente que a Denise, que aqui está, estava na reunião do sindicato, a gente esteve, o número que a gente apresentou hoje já é um pouco maior do que o número apresentado naquela reunião, Denise, exatamente porque a gente está trabalhando nome a nome e já identificamos as cinco nomes, cinco vagas, desde a última reunião que tivemos ainda no mês de agosto. Então, a gente está olhando caso a caso de cada uma dessas 300 vagas que ainda permanecem, mas o grande obstáculo que a gente tem que superar é a existência de designados, porque, com a lei de responsabilidade fiscal, a impossibilidade de aumento da despesa com o pessoal, a secretaria só autoriza, a secretaria de planejamento só autoriza as nomeações de acordo com a existência de designados, para que a gente, no lugar de um designado, faça uma nomeação. Então, a gente está identificando exatamente quais os designados nessas vagas existentes para que a gente proceda, então, às nomeações. Então, isso está sendo feito um a um, consulta manual pela equipe da secretaria e, na medida em que essas vagas apareçam, elas serão automaticamente encaminhadas para a secretaria de planejamento e gestão. Então, pretendemos, obviamente, que, na próxima divulgação, de próxima nomeação, já tenhamos absorvido o maior número de aprovados do concurso de 2014. Não há nenhuma restrição que não seja essa. Os critérios, por exemplo, apresentados na data de hoje foram os critérios para apuração das mil vagas de agosto, o que não significa que sejam os mesmos critérios para uma próxima nomeação. se a gente identificar que, com esses critérios, não tenhamos um número de duas mil vagas disponíveis, mudaremos os critérios de tal forma que tenhamos esse número mínimo de duas mil já para serem feitas na próxima nomeação. Isso porque esse estudo, não sei se é de conhecimento de todos, ele é feito a cada folha, a cada fechamento de folha que nós temos na secretaria, a gente tem que rodar o nosso sistema para verificar a existência daquela folha, daquele servidor, daquele designado, daquela vaga para que a gente não faça nenhuma nomeação que não tenha um designado naquela vaga para substituí-lo. São detalhes, lógico, técnicos da secretaria, mas que ela se compromete a apurar com muito zelo, muito carinho nesses próximos dias, nessa próxima folha de pagamento. A questão do Adverb também é uma dúvida de todos, sabe que o simples anúncio não significa pagamento? O anúncio dado pela secretaria de planejamento, na verdade, do comitê de orçamento e finanças, na data de hoje, sobre a aprovação de um pleito encaminhado pela secretária Júlia, é o pedido para a publicação das concessões e, chegando na secretaria, na data de amanhã, essa autorização já estiver formalmente lá dada, a publicação, nós imaginamos que aconteça em poucos dias, efetivamente, é só o trâmite de encaminhar a listagem contendo esses 9.600 cargos, se não me engano, estou olhando ali para o meu, da minha área técnica, porque tenho quase certeza que foram 9.600 cargos, não pessoas, porque, às vezes, há mais de um cargo, mas são 9.600 cargos que já terão publicado o direito a esse Adverb, a carga é feita, então, automaticamente na folha, e aí, uma vez publicado, e a carga que é feita pelo órgão que centraliza o pagamento no Estado, isso já é efetivamente recebido pelo servidor já na próxima folha de pagamento. Eventuais resquícios, caso haja, gostaria que fossem reportados, se foram identificados nomes que não constaram nessa lista de 9.600 publicações, nós estamos abertos a receber qualquer desses nomes para verificar, para verificar o motivo da não publicação, porque, a princípio, seria realmente o remanescente que nós temos lá na secretaria. Então, nós aguardamos. Quaisquer requerimentos, quaisquer pedidos específicos, também, que eu não possa dar o retorno nesse momento por conta de município, algum município muito específico, eu peço que, conforme a deputada disse, isso seja apresentado, deputada, todos os nomes encaminhados à secretaria, que a secretaria fará questão de responder, caso a caso, o porquê de uma nomeação agora ou a posteriori. Ok? Então, eu agradeço o nome da secretária. Tudo o que foi dito aqui foi devidamente anotado, será repassada à secretária logo mais, talvez ainda hoje ou mais tardar amanhã, e aquilo que for possível será respondido numa próxima visita da secretária ou de outros representantes da secretaria a essa casa. muito obrigada. Piso, realmente, conforme foi dito pela secretária, a deputada Beatriz, ela tem conhecimento de que certas demandas extrapolam a secretaria de Estado de Educação. A secretaria de Estado de Educação, no caso específico do piso, tem menos poder ainda de atuação do que é do concurso. Do concurso, a gente ainda faz o requerimento, é feito um pleito. No caso da folha, o do piso, como se refere a pagamento, depende realmente de decisão da secretaria de Estado de Planejamento e Gestão com a secretaria de Estado de Fazenda, que está sendo acompanhada pela Advocacia Geral do Estado nessa decisão do piso, uma vez que isso é judicializado, então, isso tem decisão que extrapola a própria secretaria de Estado de Educação. Então, realmente, não tem informações a dar, como a secretária não tinha nesse momento, porque isso extrapola a competência da secretaria de Estado de Educação. Para isso, nós temos já aprovado na Comissão de Educação uma visita institucional ao governador do Estado para discutir duas questões. A questão do cumprimento do mínimo constitucional, acrescentando, na verdade, o requerimento é acrescentando a questão relacionada à educação integral, que a continuidade do acompanhamento da Assembleia Legislativa nos fez ver a necessidade da conversa. Nós vamos apresentar a inclusão ou uma visita específica que seja para a discussão do piso salarial profissional nacional. Mas, já aprovado na Comissão de Educação, tem o requerimento para que nós possamos discutir o descumprimento dos artigos da Constituição no que se refere à educação. Eu citei que são três. o piso salarial, o recurso para a FAPEMIG e o recurso para a Universidade do Estado, que, nesse momento, o governador descumpre essas três questões que estão garantidas e protegidas pela Constituição do Estado. Além disso, nós vamos apresentar requerimentos no sentido de ter informações para que nós possamos fazer um acompanhamento mais cotidiano. E, em relação à férias-prêmio, na visita técnica da Comissão de Administração Pública feita na semana passada, nós estamos aguardando uma resposta que é da Secretaria da Fazenda, que, no caso de férias-prêmio, não era só a CEPLAG, dependia da Fazenda. Não tem problema. Nós vamos conversando com todo mundo até resolver. Nós estamos aqui para resolver, temos o tempo todo para cuidar das nossas pautas. É para isso que nós estamos aqui. Eu vou passar a palavra... Ana, obrigada. Está bem? Eu te agradeço. Pelos retornos. De fato, só nos traz muita angústia o edital de 2014, porque esse rigor todo pode excluir possibilidades de nomeações que depois não se resolvem. E é pacífico e óbvio que não se aumentam vagas no Estado. Na medida em que você tem uma nomeação, é na vaga de uma designação, que, muito possivelmente, será... o designado será nomeado, porque o critério de contratação é a lista de concurso. Então, nós temos os concursados que hoje trabalham como designados esperando a nomeação de concurso público. Então, é isso. Esse processo para nós já... Não é novo. Quando a secretária colocou ali a restrição de nomeação, eu quis até fazer um comentário. Falei assim, olha, não é novo. Você nomeia, você não acrescenta mais profissionais. Você está nomeando nos cargos vagos existentes. E, quando não tem nomeado efetivo, é porque tem um designado. Você não pode contratar sem ter o cargo na administração pública, temporariamente ou fruto de concurso público. Então, não é uma dificuldade para nós. E, de fato, na reunião com o secretário de Planejamento e Gestão na semana passada, eu fiz essa dinâmica de explicar que a nomeação não implica em dificuldade financeira para o Estado. nem aumento de despesas. Ao contrário, fortalece a previdência própria, que essa é uma questão que daqui a pouco virá o debate sobre a previdência e aumento de contribuição, que é deficitária. Mas é aquilo que o Rogério nos explicou. Por que a gente não começa a resolver os problemas pela receita e não pela despesa? Quanto mais nomeações, mais fortalece o regime próprio de previdência aqui dos servidores do Estado. E também, lamentavelmente, a gente ainda tem uma política de carreira que ela é tão amarrada, é tão agarrada que as pessoas demoram a ter promoção e a ter progressão. Então, não tem impactos imediatos. Eu até espero que a gente altere essa situação em relação à promoção e progressão, porque só tem na educação. Ninguém espera o tempo que espera para receber por um mestrado como espera na educação. Isso é uma peculiaridade da educação. Uma peculiaridade, eu quis usar um tom irônico e não conseguir, porque não é possível. A educação, a gente demora tanto tempo. Então, não tem, de fato, aporte de recursos para as nomeações. Mas, eu já vivi bastante vendo as pessoas que estavam na porta de uma nomeação. Você quer ver um exemplo? Um concurso que, se não me engano, era de 2005. As pessoas estavam concursadas, as vagas existiam, e o que o Estado fez, efetivou sem concurso pela Lei 100. Um mundo de gente que podia ter se tornado efetivo, concursado, com direito à carreira, e não foi nomeado por concurso. E, depois, para resolver uma questão de dívida com o INSS, o governo fez a vinculação pela Lei Complementar nº 100, sendo que as mesmas pessoas, muitas delas, poderiam ter sido nomeadas por concurso. Então, a nossa angústia não é resultado de um desejo individual, mas é resultado de uma dinâmica que nós já conhecemos. E, se tem mais pessoas concursadas, e, no caso do concurso de 2014, tem, além das vagas, por que não chamá-las? Sendo que existem cargos vagos, e aí a gente dá continuidade ao concurso de 2017 e faz mais concurso público, porque o de 2017, sozinho, também não resolve. O número de aprovados exposto aqui já nos diz que não resolve. e nós precisaremos de ter mais concursos públicos serem realizados para continuar essa dinâmica de nomeações. Passa a palavra agora para o deputado federal Rogério Correia. Lembrando que esta é uma audiência com a participação da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. Muito bem. Obrigado, Beatriz. Nós vamos encerrando. Eu queria dizer a vocês também como resultado o que a Câmara Federal fará a partir desta audiência. A gente chama lá de mesa redonda, porque na Câmara nós não temos audiência regimentalmente fora do plenário, fora do âmbito da Câmara Federal. Então, a gente chama de mesa redonda. Então, como encaminhamento, eu queria deixar para a nossa assessoria técnica o seguinte. Nós vamos produzir, a partir de lá, um relatório, uma ata, e essa ata virá aqui para a Comissão de Educação e também irá para o governo do Estado, para a Secretaria de Administração, evidentemente, para a Secretaria de Educação. E eu gostaria também que esta ata fosse até o governador do Estado. Vou solicitar a nossa assessoria na Câmara de Deputados, que também envia esta ata ao governador do Estado, além, claro, do sindicato. Algumas questões desta ata acho que são importantes a gente ressaltar. A primeira delas, que nós vamos deliberar também, que, nesta visita técnica, solicitada pela Comissão de Educação, através da presidenta Beatriz Siqueira, ao governador, com os pontos aqui colocados, do mínimo constitucional de 25%, do piso salarial e das escolas de tempo integral, que, assim que for marcada, nós vamos acompanhar também, oficialmente, pela Câmara dos Deputados, porque é um assunto que, evidentemente, interessa também à Câmara dos Deputados. Então, esse é um primeiro ponto de deliberação. segundo, em relação ao concurso, que fique também uma orientação para que este número anunciado de nomeações seja ampliado, como disse também a nossa secretária de junta, para além do estabelecido já anunciado, ou seja, que também os excedentes do concurso de 2017 entrem também na chamada. Isso por quê? Porque nós estamos vendo que o número que existe de designações ainda é muito grande. Nós temos cerca de uns 70 mil designados de trabalhadores em educação. Então, este número anunciado, evidentemente, é muito pouco em relação ao número que tem designado. Então, que os excedentes também entrem nessa listagem a serem contemplados. E uma recomendação que o governo já estude a viabilização de novo concurso público. porque, se não houver novo concurso, daqui a pouco tempo, com as pessoas se aposentando, embora, vou falar da Previdência depois, vão demorar mais para se aposentar, mas vão se aposentar. E, sem concurso, vai ampliar ainda mais o número designado e reduzir novamente o esforço que tem sido feito de nomeações. Então, a realização de novo concurso deve estar também na recomendação nossa da Câmara de Deputados em relação ao governo. A outra questão em relação ao piso, é uma recomendação também para que o governo tenha um posicionamento o mais rápido possível, do ponto de vista da Advocacia Geral do Estado, do próprio governador, do pagamento do piso que é constitucional. Então, isso são recomendações que a gente gostaria que esteja contida além daquilo que foi debatido na ata. Bem, a outra questão que eu queria ressaltar é a relação ao adverb, o anúncio que a secretária fez de mais de 9 mil pessoas que passarão a ter o adverb. Na verdade, é um processo que a Bia colocou bem, depende do governo, ao invés de ser automático, fazer essa análise que vem fazendo. Mas esse adverb também foi fruto de uma conquista importante do acordo que foi feito em 2015, que se transformou em lei, e depois da lei nós tivemos que fazer uma outra lei, que eu fui o autor, mas, na verdade, foi o sindicato quem solicitou, junto, na época, com o governo do Estado, para viabilizar o adverb porque ele tinha um problema constitucional de pagamento. Lembra disso? Nós tivemos que alterar a Constituição para que o adverb se transformasse legalmente em condições de ser pago. Então, eu chamo a atenção disso, pois não, Bia? É só, é um importante resgate, deputado, porque, na verdade, com o choque de gestão do período do governador Aécio Neves, ele introduziu na Constituição que só poderia haver pagamento de adicional por meritocracia. E, portanto, ele começou, depois o Antônio Anastasia alterou com o fim do vencimento básico, retirando o direito de receber qualquer gratificação. Então, nós ficamos no limbo e só a educação ficou no limbo, porque as demais categorias não lhes foi retirado esse benefício porque mantinham o recebimento como vencimento básico. Então, essa alteração na Constituição foi, na verdade, desfazendo a parte da reforma administrativa do governador Aécio Neves em relação à proibição do adicional de valorização por tempo de serviço. Então, é uma importante conquista e muito bem lembrada. É isso. Ou seja, nós tivemos que modificar a Constituição para que o trabalhador de educação pudesse ter na carreira dele a sua, nesse caso, progressão ou promoção? Progressão. Progressão. Não há nem os dois. É o adverbio adicional. O que equivaleria a isso? O que foi, antigamente, o retirado do quinquênio, pelo menos uma parte dele. Então, para que houvesse isso, nós tivemos que alterar a Constituição. Veja a importância que foi isso. Tanto essa alteração para garantir o adverbio quanto o piso. Então, foram conquistas que nós tivemos naquele processo que isso é bom a gente ressaltar, porque isso não aparece agora 9.688 pessoas vão ganhar na carreira o adverbio. Na verdade, está atrasado. Nós ganhamos isso em conquista de luta do sindicato. É bom a gente realçar isso. Por fim, pessoal, que não estava na pauta, mas eu queria fazer um convite a vocês. A nossa comissão vai estar realizando agora, no dia 4 de setembro, semana que vem, um importante seminário para... O seminário e um ato de lançamento de um movimento pela soberania nacional. Vai ser no dia 4. É uma... Também um requerimento de minha autoria que foi aprovado na Comissão de Trabalho, Administração Pública e Serviço Público, a nossa, que a gente chama de CETAS, que está aqui com vocês. Este ato, dia 4, ele é muito importante, porque nós estamos vendo uma privatização sendo anunciada em grande escala no Brasil. A gente que é mineiro conheceu bem o que foi a privatização da Vale do Rio Doce, transformada em vale, levou nosso minério, não pagou imposto porque tinha a Lei Candir, deixou para trás uma buracada em Minas Gerais e barragens que estão soltas na cabeça das pessoas, um caos social e um caos também ambiental. Isso foi fruto de um processo de privatização desumano, um capitalismo que podemos chamar de selvagem, que só se importava o lucro. Então, essas barragens foram rapidamente colocados nelas os restos de minério, da exploração do minério, os rejeitos, que são assim chamados, e nós tivemos, portanto, um procedimento de privatização que foi e é hoje muito questionado pelos mineiros. Nós pouco lucramos porque não houve industrialização do Estado, este minério não foi transformado em aço e a gente manda o minério para lá barato e compra o aço caro, sem industrializar, sem gerar emprego, sem gerar divisa para o Estado e deixando um déficit ambiental e social enorme até com perda de vida. Isso foi a privatização do minério. O governo está anunciando, agora já anunciou, e está mandando essa semana para a Câmara Federal um projeto de lei de privatização do setor elétrico. A Eletrobras, Luz, imagina o preço o que isso será. Se o minério é estratégico, imagina a produção de energia, que você também, ao fazer a privatização, como foi no minério, privatizaram também as ferrovias. Neste procedimento de privatização da energia elétrica e da Eletrobras, privatizam-se também as águas. E, portanto, o que nós estamos deixando na mão de empresas internacionais e grandes empresas e outros países será exatamente o setor estratégico fundamental de águas e energia. Além disso, está na pauta de privatização também um setor grande da Petrobras, Correios e mais 14 outras empresas com anúncio de privatização. Inclui nisso aí este caos que nós estamos vivendo na Amazônia agora. Isso não aconteceu à toa. Houve, não sei se vocês ouviram falar, aliás, o Fantástico, ontem na Rede Globo, colocou isso. Houve um procedimento chamado Dia do Fogo, onde pessoas ligadas ao agronegócio simplesmente cometeram crimes que foram incentivados pelo presidente Jair Bolsonaro quando ele disse que meio ambiente era coisa de vegano, quando ele disse que o Ibama não tinha que multar, quando ele falou contra os índios e as reservas indígenas, ele incentivou e muitos foram lá colocar fogo na floresta para chamar a atenção que iriam trabalhar. Isso não é denúncia do PT ou de petista, isso foi ontem na Rede Globo e televisão, mostrando aonde se queimou e quem fez a queima em nome do agronegócio para plantio de soja, para pasto e etc. Então, pessoal, isso levou a um procedimento de queima na Amazônia que significa também entrega de soberania. Estou colocando isso porque é muito importante nós lançarmos, fazer o lançamento de um movimento pela soberania nacional do Brasil. Nós não podemos deixar que o país se acabe e que, estrategicamente, aquilo que é fundamental para o país seja simplesmente entregue. Energia elétrica, minério, floresta, água, é preciso dar um basta a isso. Então, essa reunião nossa vai ser no dia 4. Eu queria deixar o convite para vocês. Infelizmente, se nós não agirmos, acaba isso acontecendo como estão tentando fazer a reforma da Previdência, que passou na Câmara Federal. Nós não vamos ter tempo de tratar isso aqui, mas, dentre outras coisas, no setor privado ou no setor de educação, que não sejam estados e municípios efetivos, acabou simplesmente com a aposentadoria especial de professores. Se isso vier aos estados e municípios, que é um desejo de muitos governos, inclusive o daqui, nós teremos também os professores perdendo a aposentadoria especial como perderam nacionalmente. Então, isso é algo que está também em curso. Assim como a reforma trabalhista, que, ao invés de gerar emprego, retirou direitos, desonerou a folha do patrão e não gerou emprego, mas retirou direitos, também foi uma perda muito grande. Nós vivemos no Brasil um período em que nós precisamos de resistir. Então, eu quero deixar esse convite para o dia 4, todo mundo ficar atenado e lançar um grande projeto nacional em defesa da soberania e em defesa do Brasil. parabéns à Bia, e vai ser lá na Câmara Federal. Parabéns à nossa Beatriz Serqueira, nossa presidenta da Comissão de Educação, pelo belo trabalho que vem realizando aqui. Parabéns aos trabalhadores e trabalhadoras de educação pela luta e pela resistência. Um grande abraço. Obrigada, deputado. Nós queremos agradecer aos trabalhadores em educação de cada região do Estado que fizeram da tarde dessa segunda-feira um importante processo de discussão, de escuta sobre a realidade das escolas estaduais de Minas Gerais. Cada região, aqueles que viajaram por 10, 12, 13 horas, aqueles que vieram aqui de pertinho, todos e todas foram essenciais para que essa audiência pública cumprisse a tarefa de ser audiência e de ser pública. Então, o nosso muito obrigado a cada região do Estado. Parabéns aos trabalhadores em educação por esse dia de luta, uma paralisação com uma pauta muito concreta em defesa do piso, em defesa do emprego e também pelo ato realizado em frente ao Instituto de Educação hoje no período da manhã. Então, parabéns a todos e todas que fizeram esse dia em defesa da escola pública. Também agradecer a presença da coordenadora-geral do Sindicute, Denise de Paula Romano, agradecer a parceria com a Comissão de Trabalho da Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, através do deputado federal Rogério Correia, agradecer a presença da secretária de Estado, Júlia Santana, da diretora executiva da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Marilda de Abreu, secretário-geral da CUT Minas, Jairo Nogueira Filho, agradecer a presença da Valéria Morato, presidenta do Simpro e da CTB, também agradecer a presença da Ana Costa Rego, subsecretária de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação. As questões serão encaminhadas, conforme nós fizemos aqui ao longo do dia, através de requerimentos, de documentos, agradecer a presença da deputada Celis Laviola conosco aqui também, no encerramento dos nossos trabalhos. Lembrando que amanhã a Comissão de Educação prestará homenagem à FUNED, Fundação Ezequiel Dias, pelos seus 12 anos de fundação e de trabalho, em audiência pública, às 9h30 da manhã e, no dia 28, quarta-feira, duas atividades. Às 14h30, visita a Escola Estadual Santos Dumont, em Venda Nova, para verificação das condições de funcionamento da escola diante do anúncio de fusão de turmas e, às 18h, aqui na Assembleia Legislativa, audiência pública para debater também a situação do Instituto de Educação de Minas Gerais, considerando o anúncio da fusão de turmas, são 14 turmas anunciadas. A FUNED, 112 anos da sua fundação. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a reunião extraordinária de amanhã, às 9h30, com a finalidade de proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a Fundação Ezequiel Dias, FUNED, pelos seus 112 anos de sua fundação. Determina a lavratura da ata, deseja boa noite, bom retorno a todos que agora retornam às suas cidades, às suas casas e encerra os trabalhos. Muito obrigada. Obrigada.